9 horas, 1 minuto, muito bom dia, chegamos em, estamos na área nesta manhã de segunda-feira aqui na CNN Brasil e já chegamos te contando que se a ideia era mostrar que estou casado com a inelegibilidade, mas não estou morto, a ideia foi atingida com sucesso em, Jair Messias Bolsonaro segue em relacionamento aberto com uma multidão que sabe se organizar e que sim, ocupou a avenida mais importante do Brasil, o que também não é de se impressionar, visto que Bolsonaro, apesar de ter perdido a eleição, levou quase 58 milhões de votos, é muita coisa, e visto também que é um público que tem condição financeira de vir até aqui. Enquanto isso, opositores de Bolsonaro se dedicam a deslegitimar, tipo expondo a falta de conhecimento de alguns da manifestação, como um grupo de senhoras com bandeira de Israel, dizendo que defendemos os judeus porque são cristões iguais a nós. Ou um outro grupo cantando, dizendo, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, que é praticamente um hino feito por gente da esquerda, contra a ditadura militar. Alguma dúvida de que essa segunda-feira vai ferver e que a gente vai te contar agora, em tempo real, tudo o que acontece nesse debate polarizado em nosso país? Vamos em frente, hein? Vamos aqui trazendo os destaques do nosso jornal para vocês. A Polícia Federal deve incluir um trecho do discurso de Bolsonaro no inquérito que investiga a suposta tentativa de golpe. E esse assunto é com ela, a Gabriela Prado. Elisa Jair Bolsonaro, ex-presidente, ficou em silêncio em depoimento à Polícia Federal na última quinta-feira, mas mencionou uma minuta golpista no discurso ontem na Avenida Paulista. Para os investigadores, esse trecho mostra a anuência e a atuação do ex-presidente, uma tentativa de golpe e a PF quer sim incluir esse trecho específico do discurso na investigação, que é por uso de uma suposta tentativa contra o Estado Democrático de Direito. Daqui a pouco, os detalhes. Vamos ao destaque agora do Rio de Janeiro. Fla-Flu terminou com mais de 70 detidos. Kleber Rodrigues. Brigas foram registradas nos arredores do Maracanã, onde Flamengo e Fluminense disputaram o clássico. Segundo a Polícia Militar, 72 torcedores foram detidos. Entre os objetos apreendidos pela Polícia Militar estão pedras, artefatos explosivos e bastões. Ao longo da nossa programação, eu trago mais detalhes, Elisa. A gente também fala de saúde pública. Lógico, o avanço da dengue no Brasil. O Ministério da Saúde vai enviar doses da vacina para a dengue, para mais 29 municípios nesta semana. Daniela Malman. 29 municípios que completam a lista do Ministério da Saúde de 521 cidades contempladas com os imunizantes. A vacinação começou neste mês de fevereiro em alguns estados. E neste primeiro momento, são imunizadas crianças de 10 e 11 anos de idade. Daqui a pouco, eu trago mais detalhes sobre esse assunto. Muito obrigada, Daniela, Kleber, Gabriela. Vamos nesse ritmo, então, em segunda-feira que ferve, cheia de notícias. 26 de fevereiro de 2024, o Live CNN está no ar. Chegamos já daquele jeito, naquele ritmo frenético que a gente gosta e muito, hein, para uma segunda-feira. Pessoal, o governo avalia que o ato em defesa de Jair Bolsonaro usou a crise diplomática com o Israel para inflamar os religiosos que são a base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e que agora é preciso preparar uma reação. A gente começa, então, opa, para lá. Tem alguém diferente aparecendo aqui no meu telão? Você deve estar pensando, o que é isso? Nova amiga, mais que amiga, friend? É isso mesmo, Live CNN com uma estreia neste momento. Débora Bergamasco, com a gente aqui na CNN Brasil, nossa nova analista de política, baita carreira jornalística, altamente conhecedora dos cantinhos de Brasília. A partir de agora, está com a gente aqui na firma, hein? Débora, bem-vinda, que todo o nosso abraço de São Paulo para você. Elisa, muito obrigada. Eu posso contar para todo mundo que eu estou muito feliz de estar aqui? Mas é lógico, meu amor, essas coisas é o que a gente mais gosta de saber, que você está feliz e nós também estamos, hein? Vamos aqui juntas daqui para frente. Ótimo, bom, mas olha, é isso mesmo. Obrigada aí pelo abraço de todos. Contem comigo, estarei sempre aqui nas manhãs do live. Vocês contem comigo. E olha, sobre o que você falou, Elisa, é isso mesmo. O governo, claro, tinha essa preocupação nessa narrativa de vitimização do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele levasse isso como de fato levou para a Avenida Paulista no evento de ontem, de dizer que é perseguido pelos investigadores, mas tem uma outra preocupação, que é o que você acabou de dizer, que é a questão de uma tentativa de inflamar os cristãos e os evangélicos em uma tentativa de criar no campo ideológico uma espécie de guerra santa, reforçando em campos opostos os cristãos, especialmente os evangélicos, de um lado, contra o presidente Lula e também o governo do presidente Lula. E baseado em que? Olha, essa foi uma estratégia muito bem sucedida durante a campanha e ao longo de todo esse ano, em colocar com temas como, por exemplo, aborto, que colocava esses dois grupos em pontos opostos. Mas nesse caso específico foi o comentário, a comparação de Lula no episódio de Israel, a resposta de Israel aos ataques terroristas do Hamas, comparando aos ataques, ao crime de holocausto cometido pelos nazistas contra o povo judeu, que foi uma repercussão terrível, inclusive, para o governo. E Lula não voltou a repetir essa comparação de holocausto, mas, enfim, o estrago já estava feito. E o que a gente viu, Elisa? A gente viu bandeiras, dezenas de bandeiras de Israel, o próprio, durante o ato na Paulista, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado da ex-primeira-dama Michele, subiu ao trio, segurando uma bandeira de Israel. Os discursos foram repletos de menções também ao apoio dos bolsonaristas ao Estado de Israel. Pastor Silas Malafaia falou, senador Magno Malta, deputado Nicolas Ferreira fez menção e a própria Michele Bolsonaro pediu para Deus abençoar o Brasil e também Israel, em nome de Jesus. Foi o que ela proferiu no discurso bastante emocionado. Então, a gente vê aí que essa preocupação de criar, de que esse ato na Paulista pudesse render imagens como de fato renderam, imagens para abastecer os recortes, chamados recortes nas redes sociais. Então, foi o que de fato aconteceu e essa história já começou mesmo a repercutir massivamente em grupos de WhatsApp e nas redes sociais, como era a preocupação do governo, viu, Elisa? Totalmente. Eles vão, de fato, e era previsto, pegar todas essas imagens, esses registros e começar a abastecer as redes sociais daqui para frente, faz parte do movimento e também vão celebrar a capacidade deles de conseguirem fazer uma manifestação desse tamanho. Ô Débora, a gente vai conversar muito aqui, é o tricô da política brasileira. Daqui a pouco a gente conversa de novo com a Débora Bergamasco. Parabéns pela estreia. E aproveito já para te dizer, ó, que nós vamos agora ao vivo para as ruas de Brasília, onde o ato pró-Bolsonaro repercutiu imediatamente entre parlamentares, entre políticos. A presidente nacional do PT, por exemplo, e deputada federal Gleisi Hoffman, disse que o Brasil e o mundo conhecem, abre aspas, o prontuário antidemocrático, ditatorial e fascista de Bolsonaro. Gabriela Prado é quem vem conversar com a gente e esclarecer tudo isso. Não tem jeito, né, Gabriela? Daqui para frente, a oposição a Jair Bolsonaro vai também fazer a sua parte na tentativa de esfriar todo o barulho aqui da avenida. Vai fazer a sua parte olhando com lupa para o discurso de Jair Bolsonaro, Elisa. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Também queria registrar aqui minhas boas-vindas à minha colega Débora Bergamasco. Tenho certeza que ela está em boas mãos com você e com a equipe do live. Pois bem, então, uma das primeiras pessoas que se pronunciou foi a presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffman, como a Elisa trouxe um trecho dela. A gente precisa lembrar que a Gleisi, ela faz, sim, esse papel de combater o bolsonarismo, principalmente nas redes sociais. Então, quero trazer alguns trechos do que ela falou. Gleisi Hoffman, presidente do PT, disse Não adianta maciar discurso nem posar de vítima. O Brasil e o mundo conhecem o prontuário antidemocrático, ditatorial e fascista de Jair Bolsonaro. Continua sendo e sempre será uma ameaça à democracia, ao Estado de direito e à paz. O que Bolsonaro fez foi terceirizar para Malafaia os ataques que sempre fez a justiça, as instituições e a verdade. O discurso de Bolsonaro foi típico de um farsante do começo ao fim. Deveria ser apresentada à Polícia Federal sua versão fabulosa sobre o decreto de golpe. Seria confrontado com as provas da conspiração, que previa tropas na rua e prisão de ministros adversários. Quando fala em anistia para os condenados pelos atentados de 8 de janeiro, Bolsonaro está mirando sua própria impunidade. É incapaz de defender interesses que não sejam os dele. Com o golpista, não tem que ter complacência a começar pelo chefe de todos eles, disse a presidente do PT, Gleisi Hoffman. O que eu queria destacar dessa fala de Gleisi? Conversei com outras lideranças do PT que estão adotando esse mesmo discurso, colocando aí que o pedido dele de anistia é um pedido para ele mesmo e não exatamente que ele está querendo que as outras pessoas que estão presas pelos atos golpistas de 8 de janeiro se recomponham, saiam da prisão. Eles dizem que ele usa essa desculpa para uma proteção a si próprio. E outro ponto é que ninguém questiona o tamanho da manifestação, porque há um consenso de que sim, ela foi muito grande, mesmo entre opositores de Jair Bolsonaro. Mas aí pegam o discurso para questionar os pontos e chamá-lo de antidemocrático. Esse é o discurso do PT. Quem postou agora cedo foi o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social. Pimenta é ali um ministro do Palácio do Planalto, despacha basicamente diariamente com o Lula, ou seja, está muito próximo do presidente, e é outro ministro que costuma se posicionar nas redes sociais quando tem algum tipo de embaixo com o bolsonarismo. E ele fez um texto cheio de analogias nas redes sociais com o futebol. Vamos ver um trecho também. Parabéns à Nação Vermelha, diz Pimenta. O domingo foi nosso, no futebol que decide a bola na rede. Na política é voto na urna. Torcida de quem perde, dizer que a culpa foi do juiz não é novidade. Mas não podemos jamais permitir violência em tentativa de virar a mesa. Quem não sabe perder não pode jogar. Quem usa da violência para constranger ou agredir a arbitragem para tentar impor resultado. Fora da regra, expulso. Torcedor e dirigente que invade o campo para promover quebra-quebra vai preso. Quem insiste em jogar sujo é banido. O choro de perdedor é livre, mas não muda. Resultado dentro do campo. Boa semana para nós, viva a democracia. Então, o Pimenta tem um texto dando várias cutucadas, vamos dizer assim, ao bolsonarismo. Tivemos também posicionamento, por exemplo, do ministro Paulo Teixeira, que dizendo que Bolsonaro pedia anistia já é admitir uma culpa. É quem quer ser anistiado. E ainda o líder do governo, Randolfe Rodrigues, outras figuras importantes que estão próximas à Lula, se manifestaram sim, olhando com lupa esse discurso e trazendo pontos para que possam combater as versões, principalmente aí nas redes sociais. Mas é um assunto que vai repercutir muito ainda dentro do governo e também no Congresso Nacional. Elisa. Pois é, alguma dúvida que vai ser uma segunda-feira, que vai ferver aqui na notícia? Nós estaremos acompanhando tudo isso, até porque foi uma manifestação bastante potente, esse ato que eles chamavam em defesa de Jair Bolsonaro. Também trouxeram discursos diferentes, citando essa questão religiosa, citando a conexão com Israel e todos os cristãos que estavam aqui reunidos. Além disso, tivemos outros trechos importantes, tipo a fala, o discurso do ex-presidente. Lógico que era o momento mais esperado. Entre tantas palavras, Jair Bolsonaro pediu anistia para os presos do dia 8 de janeiro e, sem citar o Supremo Tribunal Federal, falou em pacificação. Vamos ver então na reportagem. A manifestação começou às 3 horas da tarde deste domingo. Mas desde o final da manhã, apoiadores do ex-presidente já ocupavam parte da Avenida Paulista, Proibido pela Justiça de manter contato com Bolsonaro, na investigação da Operação da Polícia Federal, que apura um suposto plano golpista, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, compareceu ao ato antes da chegada do ex-presidente. Vem aqui só para falar para vocês, que vocês transformaram o PL no maior partido do Brasil! Jair Bolsonaro chegou na Avenida Paulista por volta das 2h40 da tarde. Usando uma bandeira de Israel, ele estava acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e da esposa, Michele. A ex-primeira-dama fez uma oração em seu discurso, que abriu o ato deste domingo. Eu louvo o teu nome e te agradeço, Pai. Peço que os teus olhos estejam sobre as nossas vidas e a que a tua verdadeira xalão esteja dentro dos muros de Israel. Nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos Israel, em nome de Jesus. Amém! Em seguida, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro, também falou. Quem eu era? Não era ninguém. E o presidente apostou em pessoas como eu, como tantos outros que surgiram, que tiveram posição de destaque, porque ele acreditou. Nunca pegou nada para si, nunca quis o crédito, sempre entregou o crédito para quem trabalhava com ele. Além de Tarcísio, o evento contou com a participação dos governadores de Santa Catarina, Jorginho Melo, de Goiás, Ronaldo Caiado e de Minas Gerais, Romeu Zima. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também foi, mas não discursou. Deputados federais e senadores também compareceram ao ato. O organizador do ato em apoio a Bolsonaro, o pastor evangélico Silas Malafaia, foi duro ao criticar a atuação do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e do ministro Alexandre de Moraes, em casos envolvendo o ex-presidente. Bolsonaro é investigado em um inquérito que apura se houve um plano golpista para mantê-lo à frente do Palácio do Planalto, depois da derrota para Lula nas eleições de 2022. A PF interrogou militares, ex-ministros e aliados de Bolsonaro como ex-assessor especial da presidência Felipe Martins, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, além do próprio ex-presidente, que ficou em silêncio. Uma das provas consideradas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, neste inquérito, é um vídeo de uma reunião do ex-presidente com ministros em 2022, que para Moraes revela o arranjo de dinâmica golpista na alta cúpula do governo. Em seu discurso neste domingo, no entanto, Bolsonaro não citou Moraes nem o Supremo Tribunal Federal. Ele falou sobre pacificação. Em seguida, pediu ao Congresso Nacional um projeto de lei para anistiar os presos pelos atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro de 2023, a quem chamou de pobres coitados. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação. Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Agora, nós pedimos a todos 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil. E quem, porventura, depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague. E rebateu as acusações de que estaria planejando um golpe de Estado para se manter no poder. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuo me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa. Golpe, usando a Constituição, tem um passando a paciência. Está aí, então, registro de como foi todo esse domingo, essa manifestação. E a nossa ideia sempre é, neste momento, te contar o que acontece. E a Basília Rodrigues, que já aparece aqui na tela comigo, vai trazer para a gente um pouco do que a Polícia Federal está analisando neste discurso de Jair Bolsonaro e que, não é, Basília? Segundo fontes, a PF prevê um novo depoimento do ex-presidente, ou pelo menos que ele fale alguma coisa, né? Visto que manteve-se em silêncio. Basília Rodrigues, bem-vinda. Boa semana. Oi, tudo bem? Bom dia, boa semana para você, Elisa. Todo mundo está com a gente aqui no live CNN. As manifestações de ontem e o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro foram acompanhados por todos os lados da política e também por quem é investigação neste jogo, né? Integrantes ali do Supremo Tribunal Federal chegaram a dizer que viram nas falas de Bolsonaro uma admissão, um reconhecimento de que ele sabia da minuta do golpe. Outros integrantes ali, mais ligados à Polícia Federal, dizem, de uma maneira mais cautelosa, que precisam olhar, ouvir, analisar de novo o discurso de Bolsonaro antes de fazer conclusões. Já havia uma expectativa de um novo depoimento de Bolsonaro, uma vez que ele ficou calado diante a autoridade policial no depoimento da semana passada. O que ele não falou na semana passada, ele trouxe do jeito dele, né? Ou seja, moldado para a Avenida Paulista ontem, no domingo. Na avaliação desses investigadores, de integrantes do Supremo, ao citar ali a minuta do golpe, ele colocou o pé na investigação. Ou seja, aquela ideia de não falar de Supremo, não falar de ministros, né? Todos os cuidados ali que foram tratados como precaução para não criar complicação para Bolsonaro podem ter ido água abaixo depois, neste momento que ele citou a minuta do golpe. O que os apoiadores de Bolsonaro dizem? Tudo ali foi pensado. Nada saiu do script. Seja o Silas Malafaia citando o Alexandre de Moraes, algo que ele teria até antes alertado ministros do STF que faria esta menção, outro bastidor que a gente traz para vocês aqui da CNN Brasil, quanto esta menção à minuta do golpe feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo ali, muito de caso pensado, Valdemar Costa Neto aparecendo, dando o seu recado, sem falar com Bolsonaro, sem citar a investigação, ele que também está sob medidas cautelares, restrições aí da justiça. Só que enquanto os apoiadores de Bolsonaro veem que foi tudo dentro do script e que estão tentando tirar pelo em ovo, quem é crítico, quem é oposição, ou também quem é investigador e sabe muito mais da apuração do que nós, a gente tem que levar em consideração que o inquérito segue sob sigilo aqui no Supremo Tribunal Federal, até a própria delação premiada de Maurício Cid, ainda que já tenha produzido efeitos, a gente não sabe ali, e literalmente, o que está escrito nesta delação. Então, os investigadores são as pessoas que mais sabem, de fato, até mais do que os advogados, até mais do que os investigados, sobre o que eles estão tratando. Então, para eles, esta fala de Bolsonaro entrou na zona de perigo e agora ele poderá ter mais chances ainda de ser chamado a depor novamente a PF. Esta data já estava sendo pensada, mas o que eles vão perguntar, além da série de perguntas que ficaram em aberto no primeiro dia de depoimento? Agora eles vão pegar esse trecho do discurso, que foi público de Bolsonaro, e perguntar ao ex-presidente se naquela hora ele estava reconhecendo que sabia da minuta do golpe. Hoje, mais cedo, o ex-ministro da Casa Civil, o senador da República, Ciro Nogueira, disse de maneira enfática, Bolsonaro não tem nada a ver com a minuta. E ele só teria falado isso porque estava se referindo à minuta encontrada no celular de Maurício Cid, ou seja, quando as investigações já estavam em curso, e não quando ele ainda era presidente da República. Mas nem tudo é questão de interpretação. Já que a gente está falando de uma investigação, quem acusa tem que provar. Para alguns desses investigadores, Bolsonaro se deu muito mal ao falar isso no discurso de ontem. Pois é, e agora eles vão interpretar tudo isso daqui para frente. Inclusive, segundo o pastor Silas Malafaia, foi justamente a possibilidade de prisão que levou Bolsonaro a topar fazer toda essa manifestação, a topar vir aqui até a Avenida Paulista. A apuração é do Pedro Duran, para ficar aquela imagem, né, Pedro, de apoio popular. Olha, apesar de tudo isso que está acontecendo, ele não está sozinho. Vejam aqui essa avenida lotada. E se a ideia era demonstrar apoio, conseguiram o objetivo, né, Pedro? É isso. Bom dia, Elisa, para você, para todo mundo que acompanha o live. A frase foi o seguinte, quando Malafaia chega para Bolsonaro, olha nos olhos dele e diz assim, você quer ser preso, isolado, chorando em Mambucaba, em Angra dos Reis, ou quer ser preso com apoio popular? Foi isso que ele disse, segundo o Malafaia, para o Bolsonaro, que fez com que ele decidisse topar esse ato e vir para a Avenida Paulista para fazer esse teste de força com o público dele, com os apoiadores dele, com esse reduto eleitorado bolsonarista. E a gente viu, de fato, Elisa, a estrutura que foi montada para esse ato, uma estrutura quase que cinematográfica, para garantir que estas imagens que você está vendo agora na sua televisão, elas pudessem circular o Brasil e o mundo. Colocaram quatro câmeras, um drone, dois trios, um deles, o demolidor, que é esse que aparece na imagem, o maior do Brasil, 40 seguranças, mais de 2 mil policiais militares foram prestar apoio ao ato, uma estratégia que contou até com a distribuição de pulseirinhas de acesso para aqueles que subiriam no trio, na semana anterior, lá no Congresso Nacional. Para tentar organizar todo mundo que está ali em cima. Para organizar, para garantir que as pessoas não fossem, de fato, acabar invadindo o espaço que era limitado. Então, até mesmo os oradores, quando são escolhidos, Magno Malta, Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, é tudo com o objetivo de criar um evento que foi ali montado, organizado, para fortalecer essa marca bolsonarista ou esse eleitorado bolsonarista às vésperas do que eles próprios acham que pode ser uma prisão. A gente ainda não tem elementos que indiquem que o próximo passo das investigações da Polícia Federal seria um prender Jair Bolsonaro. Isso não está posto ainda. Mas já há uma movimentação por parte dos aliados de um discurso de preparação para aquilo que pode vir a ser uma prisão no futuro, Elisa. Pois é, e a partir de agora eles vão se arquitetando, né, Pedro? Por isso que eu falei na abertura do live, reitero agora, que hoje, segunda-feira, dia útil, por mais que no domingo tenha fervido em rede social, é hoje que a gente vê ali na prática, institucionalizado, todo esse discurso e toda essa ideia de como lidar daqui para frente com Jair Bolsonaro, que está inelegível, mas mostrou, estou inelegível, mas não estou morto, estou aqui conectado com o meu público. Inclusive, depois desse ato na Paulista, o ex-presidente foi a uma pizzaria para comemorar o resultado da manifestação Jussara Soares, é quem fez essa apuração. Já é destaque no site da CNN, a gente faz essa dobradinha com a galera do digital. Ó, no jantar, Bolsonaro está... Imagina quando essa gente chegou na pizzaria, né, o alvoroço que não foi. Estava acompanhado de aliados, entre eles, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também o prefeito de cidade, da cidade, o Ricardo Nunes, aqui de São Paulo, e o pastor Silas Malafaia, que, como o Pedro estava contando para a gente, foi o organizador do evento. Os relatos feitos à CNN apontam o seguinte, que o ex-presidente estava em êxtase com o ato e muito satisfeito com a demonstração de força política, mesmo com o avanço das investigações da Polícia Federal. E Bolsonaro, também, acrescentamos aqui, teria demonstrado um alívio com o tom equilibrado da manifestação e tudo aquilo que eles desejavam ver, que, de fato, de acordo com o que eles imaginavam, conseguiam. Apesar de ter agora, né, essa discussão sobre a quantidade de gente, se tinha realmente tanta gente quanto imaginavam, qual o número que vai ser levado em conta e tudo mais, esse vai ser um debate sem fim, viu? É um fio desencapado que a gente não vai ver a conclusão nunca. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez um discurso, também, muito carregado de elogios ao ex-presidente, até porque ele era ministro de Bolsonaro, né? E Tarcísio declarou que, antes de Bolsonaro, ele não era ninguém. Vamos ouvir, então, essa parte. Quem eu era, não era ninguém. E o presidente apostou em pessoas como eu, como tantos outros que surgiram, que tiveram posição de destaque, porque ele acreditou. Nunca pegou nada para si, nunca quis o crédito. Eu vou falar para o presidente, eu não vou chamar nem de presidente agora, eu vou chamar de Bolsonaro, meu amigo Bolsonaro. Bolsonaro, você não é mais um CPF, você não é mais uma pessoa, você representa um movimento. Então, a palavra de Tarcísio de Freitas, governador aqui do Estado de São Paulo. E eu já viro aqui para o telão porque é o seguinte, nós estamos acompanhando a todo momento. Agora há pouco, no Novo Dia, foi ouvido um parlamentar bastante conectado com essa base de Jair Bolsonaro e tudo mais, e agora a gente traz para vocês também uma figura política já conectada com o PT. Conversamos agora com o deputado federal Kiko Seleguin, que é presidente do PT aqui em São Paulo. E é muito importante que nós tenhamos esse espaço aberto, não é, Kiko? Para que nós possamos compreender as diferentes visões. Então, já começa com uma pergunta bem básica. Aliás, primeiro agradecendo a gentileza da entrevista, viu? Muito obrigada. Como lhe pareceu essa movimentação, essa demonstração de conexão com Jair Bolsonaro deste domingo? Olá, Elisa, a todos os telespectadores da CNN, agradecer a oportunidade. Elisa, primeiro que para a gente, acho que para todo mundo que analisa política, faz política, não há surpresa da capacidade de mobilização do bolsonarismo na sociedade brasileira. Todas as pesquisas que a gente vê, de avaliação de governo, de intenção de voto, a gente percebe que existe um engajamento nesse flanco que rejeita o governo, que rejeita o PT, que rejeita o presidente Lula, muito consolidado em torno de 30%, 35%, dependendo da pesquisa. Nós temos ciência da divisão que existe na sociedade hoje e esse é um ato que, obviamente, a gente vê com muita naturalidade pela quantidade de pessoas. O que é grave, no meu ponto de vista, são representantes da institucionalidade brasileira que foram eleitos nas últimas eleições participando de um evento como esse. Quero lembrar que os governadores, todos eles, são chefes também de forças militares em seus respectivos estados. Isso nos preocupa porque revela o pouco apreço pela constituição das pessoas que detêm cargo público, que foram eleitos diante de um clima democrático, participar de um ato como esse que configura, se olhar o processo do passado, também um ato contra aquilo que a população escolheu nas urnas. Por mais que tenha tido um clima mais ameno nas falas todas, mas um ato golpista. Fruto do ato é um ato golpista porque ele tem por objetivo mostrar que o ex-presidente que atenta contra a democracia há muitos anos e está ficando comprovado agora, mediante as ações feitas pela Polícia Federal, autorizadas pela Justiça, de que ele tinha um plano de não respeitar a vontade popular. Então, eu acho que a Justiça tem que ver o que aconteceu com muita parcimônia, mas também com muita efetividade, e tomar as medidas cabíveis, porque eu tenho certeza que isso tudo vai ser um acúmulo de coisas para fazerem parte desse inquérito. Investiga o ocorrido no Brasil, que há muito tempo vem tentando se realizar, e teve como epicentro, dia 8 de janeiro, aquela tentativa golpista de tomada de poder no nosso país. Nós seguimos aqui conversando com o Kiko Seleguin, presidente do PT aqui em São Paulo, e agora incluímos na conversa os nossos analistas, principalmente a Basília Rodrigues, que viabilizou esse papo aqui com o deputado. Basília, por favor. Eu tenho várias perguntas para você, Kiko Seleguin. Andava desaparecido aqui das nossas entrevistas por conta do feriado, do recesso parlamentar. Muito obrigada pela atenção conosco da CNN. Só para entender a sua primeira resposta, o senhor viu ontem marcas de golpe naquela manifestação? Foi uma incitação antidemocrática? Foi um protesto golpista o que a gente viu ontem na Avenida Paulista, na sua avaliação? Olha, Basília, o ato de ontem na Paulista, ele vem a configurar o que vem acontecendo no Brasil já há algum tempo, em particular o que sai aí da maior liderança de extrema-direita do país, que é o ex-presidente Bolsonaro, que é esse desejo de um flerte com o poder de maneira autoritária. Então, a gente não pode enxergar o ato do marido isolado, tem todo um histórico em que ele estimula a mobilização das pessoas, acusações que nem absolutamente nenhuma prova, a lisura das eleições, das urnas eletrônicas, a falta de apreço à democracia. Veja que na hora que ele coloca no discurso dele uma cronologia daquilo que ele é, que ele disse que começou sendo um militar, vereador, deputado, e aí quando ele fala das eleições de 2022, ele trata aquilo como se fosse uma coisa, uma anomalia, eu não me lembro agora o termo que ele usa, mas o acontecido em outubro de 2022, ele falou das eleições, como se aquilo não tivesse acontecido, como se não tivesse 60 milhões de pessoas, urnas escolhidas, o presidente Lula e outras 58 milhões que votaram nele, elegeram governadores, senadores, deputados. Então, para mim, Brasília, isso, quando ele coloca um incremento de engajar as pessoas aí na rua para apoiar aquilo que ele contextualizou, ou seja, ele admitiu ontem que teve a minuta golpista e ele pediu anistia, que na minha opinião ele já está premeditando uma anistia para si próprio. Quando ele fala dos pobres coitados, dos pobres coitados que estão lá presos na Papuda por conta do ato, pede anistia para eles, ele está premeditando que ele pode ser um desses aí nas próximas semanas, próximos meses, fruto daquilo que ele tentou fazer com o apoio de generais, de coronéis, de ministros, de autoridades da República. Então, eu creio que este ato ele vinha a selar essa tentativa, porque mostrar que tem apoio popular significa mostrar para a justiça, olha, eu tenho voto, eu tenho gente, eu tenho mobilização, cuidado, o que vão fazer comigo? Mas eu acho que as instituições brasileiras estão maduras o suficiente para não se render a esse tipo de ato e fazer com que o processo legal aconteça e os culpados, eventualmente, pela tentativa de golpe tentaram andar no país, sejam encontrados e condenados. Certo. Nossa analista de política, Débora Bergamasco, também participa da conversa. Débora? Bom dia, deputado. O senhor que é presidente do PT em São Paulo, gostaria de saber se o PT, ou enfim, o PT Nacional, vocês já estão conversando, pretendem tomar alguma iniciativa de provocação à justiça, justamente por conta dessa visão, desse posicionamento, de entender que foi cometida ali alguma incitação de ato golpista? Bom, a gente aqui em São Paulo, Débora, a gente premeditadamente fez uma representação ao Ministério Público para que essa instituição pudesse, com muita atenção, investigar os atos que aconteceram agora no último domingo, para poder pegar os discursos, as imagens, possíveis atos de incitação ao Estado Democrático de Direito, para acrescentar, obviamente, nesse processo e investigar possíveis atos que são contra a legislação vigente. Os próximos passos, eu creio que a Justiça Brasileira, a Polícia Federal, está investigando isso com muita atenção. Não sei se o PT ainda vai judicializar algo nessa direção. O que nós temos que fazer é devorar, é fazer a disputa política na sociedade, por mais que a gente não goste, tem uma parte importante da sociedade brasileira que flerta com esse autoritarismo de todas as classes sociais. setores do empresariado, setores do mercado financeiro, setores populares, setores religiosos, enfim. Então, o que a gente tem que ficar atento é fazer a narrativa na sociedade, ganhar a maioria na sociedade, como fizemos agora nas últimas eleições e continuar pautando, porque a manutenção da democracia, a manutenção das instituições é algo sagrado para uma sociedade tão injusta como a brasileira. porque só através da política e da institucionalidade é que a gente vai conseguir concretamente e da democracia, obviamente, diminuir as desigualdades sociais e fazer com que prevaleça a organização da sociedade no sentido de oferecer mais serviços, crescimento da economia e aí, obviamente, as pessoas e as massas vão depositar sua confiança mais uma vez na democracia, nas instituições brasileiras e fazer com que a civilização, o marco civilizatório, prevaleça sobre qualquer tempo de tentativa autoritária de tomada e manutenção de poder no nosso país. Seguimos aqui ao vivo e para que nós possamos manter um equilíbrio, um pouco mais cedo ouvimos o parlamentar Ciro Nogueira por aproximadamente 10 minutos e faremos agora a mesma coisa também com o deputado que gentilmente aceitou nosso convite. Pedro Duran, por favor. Kiko, eu queria te perguntar, ontem a gente viu aqui na Paulista não só os aliados mais próximos de Bolsonaro, mas também membros de partidos que têm ministérios na base de Lula, como MDB, PSD, União Brasil, Republicanos. O que o governo Lula está fazendo e onde está errando para reunir e unificar essa base? Olha, Pedro, a gente sabe que os partidos, a organização institucional dos partidos, ela tem sido muito atacada no último período, inclusive a eleição do Bolsonaro em 2012 é fruto disso, então você tem uma diluição muito grande da quantidade de partidos, hoje você não tem grandes partidos que são majoritariamente a maioria no Congresso Nacional e quando a gente faz acordo de trazer partidos do centro para compartilhar a entrada deles no governo, por tantas ações de governo e a responsabilidade por dirigir o país, a gente sabe que eles não vêm de maneira majoritária. Então, deputados que estão filiados em partidos que estão no governo, mas que foram eleitos a partir dessa base, desse discurso mais próximo ao bolsonarismo, vão se alinhar, obviamente, de acordo com a sua determinada base eleitoral. Então, isso está contabilizado, vamos dizer assim, né? O que a gente tem que trabalhar é nisso, a narrativa e a disputa na sociedade para convencer as pessoas de que o caminho da democracia, do Estado Democrático e Direito é o caminho que permite à sociedade escolher, tirar quando achar necessário, transformar, mudar, enfim, ou apostar numa continuidade que tem dialogado com a melhoria de vida das pessoas. Então, eu não acho que o governo esteja errando nisso, o que a gente está fazendo é a composição possível para garantir uma maioria de ter uma agenda propositiva no Congresso Nacional, porque o que vai fazer a gente distensionar a sociedade, porque eu tenho por mim, são transformações no mundo real, ou seja, transformar a partir da política até um ambiente econômico que garanta crescimento, que garanta distribuição de renda, que garante que as pessoas possam tocar os seus negócios, trabalhar nos seus empregos, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família. Eu acho que o distensionamento na política vai passar por a gente criar um clima na sociedade melhor para que as pessoas possam viver de maneira digna. Muito bem, acabamos de ouvir então o deputado federal Kiko Seleguin, presidente do PT em São Paulo, importante que nós tenhamos esse espaço aberto para a gente ir aqui em doses homeopáticas, sempre ouvindo os dois lados e as impressões sobre esse movimento do domingo. Deputado, muito obrigada novamente pela gentileza. Eu agradeço a oportunidade, parabenizá-los aí pela cobertura, um grande abraço e até a próxima. Bom dia, Basília Rodrigues, valeu por ter viabilizado essa conversa. Elisa, um destaque, eu já encamei aí para vocês, o que o deputado falou para a gente primeiro aqui nessa representação apresentada pelo PT de São Paulo, pedindo para que o Ministério Público investigue o que ele considera conotação golpista dos atos de ontem. Então a gente não está falando de outras manifestações, outros protestos. Na visão da cúpula do PT em São Paulo, há ali elementos golpistas na manifestação de ontem, apesar de todo o tom tênue utilizado por Bolsonaro e seus apoiadores. Está aí a manifestação, acho que daqui a pouco a gente pode até comentar ao longo do jornal. Então a informação de momento, o presidente do PT de São Paulo, que a gente acabou de conversar, com quem a gente acabou de conversar, o Kiko Seleguin, dando a informação de que pediu, apresentou essa representação ao Ministério Público para investigar o ato pró-Bolsonaro. Pois é, toda a movimentação, hein, Basília, nesse mundão jurídico que a gente vai acompanhar a manifestação e as consequências daqui para frente. Obrigada, Basília Rodrigues, por ter viabilizado essa conversa aqui para a gente. Deixa eu ir em frente, agora girando com as nossas equipes de reportagem, também compartilhando com vocês. Por quê? Apesar da importância do assunto, a vida continua e a gente tem muitas outras pautas para compartilhar com vocês. Temos aqui já no telão Daniela Malman, em Minas Gerais, e Kleber Rodrigues, no Rio de Janeiro. Eu vou começar com o Kleber para a gente falar sobre dengue. O que a dengue está causando de novo nas nossas vidas? É um lance impressionante. Uma nova fase da pesquisa sobre a vacina da dengue pode ampliar a faixa etária da campanha nacional de imunização. Por enquanto, Kleber Rodrigues, a gente está falando dos nossos pequenos e você acompanhou, inclusive, uma pequena de 10 anos recebendo a primeira vacina no Rio de Janeiro. Por enquanto, a faixa etária é de 10 a 14 anos e eles pretendem expandir. É isso? É isso, Elisa. É a ciência pensando em formas de aumentar a nossa proteção. Muito bom dia para você, uma ótima segunda-feira para quem acompanha a gente. Exatamente, como você destacou agora, a imunização, por enquanto, acontece no público infantil de 10 a 14 anos, na última sexta-feira já começou essa vacinação, a gente mostrou aqui a fofura da Juliana Felinto, de 10 anos, e agora a expectativa com essa pesquisa é que, aos poucos, as pessoas mais velhas comecem também a ser imunizadas. E aí, nesse fim de semana, já aconteceu a segunda etapa de uma pesquisa que está sendo desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio da Fiocruz e do Ministério da Saúde, para justamente procurar voluntários e essas pessoas serão monitoradas, vacinadas, ao longo dos próximos dois anos serão monitoradas também, para entender a eficácia da vacina no público de 18 a 40 anos. Então, essas pessoas podem se cadastrar como voluntárias, existem alguns detalhes ali, elas devem ser moradoras de Guaratiba, que é uma região com histórico de casos da doença, não podem ser gestantes, lactantes, indivíduos com histórico recente de dengue, imunodepressão ou então recebimento de hemoderivados. A expectativa é imunizar 20 mil pessoas em duas unidades de saúde lá de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Serão duas doses nessas pessoas, portanto, 40 mil doses em um período de 90 dias, e esses voluntários serão monitorados durante dois anos. Reforçando, já tem vacina, essa vacina por enquanto não é disponível para o público acima dos 14 anos, mas a expectativa é que os resultados sejam positivos dessa pesquisa e aí a imunização seja ampliada. Isso é fundamental porque a capital hoje vive uma epidemia da doença, nós temos hoje aqui mais de 35 mil casos somente na capital. Quando a gente amplia esse dado para o estado, são mais de 60 mil registros em todo o estado, com seis óbitos, dois deles aqui na cidade do Rio. Eu volto contigo, Elisa. Muito bem, volto aqui para o estúdio, mas a gente continua falando ainda sobre vacinação, falando sobre dengue, porque a gente está falando de um cenário muito severo. A quantidade de pessoas que já morreram somente este ano por causa da doença, e Minas Gerais, com a Dani Malman, a gente fala sobre isso, é um desses... Essa cadeira ama ficar girando sozinha. Você já percebeu isso? Desculpa, gente, eu não sei o que acontece aqui, a cadeira gira sozinha, mesmo que eu não esteja sentada. Agora sim, me reconectando com o papo de Dani Malman. O Ministério da Saúde, o que ela nos conta? Informou que vai enviar doses de vacinas contra a dengue para mais 29 cidades nos próximos dias. Esse novo lote completa a lista de mais de 500 municípios que foram selecionados para receber o imunizante, né, Dani? E até a primeira quinzena de março, ou seja, muito em breve tem mais cidades recebendo a vacina. Exatamente, Elisa, um bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Atualmente são 492 municípios brasileiros que já receberam os imunizantes, mas nos próximos dias essas 29 cidades também estarão recebendo novos lotes, completando então essa lista do Ministério da Saúde de 521 cidades. Essas cidades foram escolhidas seguindo alguns critérios, Elisa. Elisa, elas estão em regiões onde há uma transmissão muito alta da doença e há a presença também do sorotipo 2, que é a dengue 2, considerada a mais grave. Então, no momento, nesse mês de fevereiro, alguns estados já deram início nessa vacinação, mas inicialmente nessa primeira etapa para as crianças de 10 e 11 anos de idade, mas a expectativa é que até o final deste ano os adolescentes de 13, 14 e 15 anos também sejam imunizados contra a dengue, né? Lembrando que nós já temos, Elisa, seis estados, mais o Distrito Federal, em situação de emergência, então Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Acre, Goiás e mais o Distrito Federal. Minas Gerais continua sendo o estado com o maior número de casos, nós estamos vivendo a pior epidemia da dengue da história, essa é a quinta epidemia que o estado já enfrenta, nós já estamos quase com 300 mil casos prováveis da doença, com 32 óbitos já registrados aqui em Minas Gerais. E quando a gente fala de Brasil, a última atualização do painel de monitoramento das arboviroses, nós temos mais de 760 mil casos prováveis, 150 óbitos já confirmados e mais de 500 mortes ainda em investigação. Infelizmente, a tendência é que esse cenário piore ainda mais, mas temos a esperança da vacina aí pela frente, viu, Elisa? Ou se temos e queremos, hein, obrigada Dani Malman, obrigada Kleber Rodrigues, e não tem jeito, quando a gente fala sobre esses assuntos, não tem como a gente não ficar preocupado, apreensivo, ai, será que alguém que eu amo pode sofrer pela doença? Será que eu posso pegar essa doença? Mas e se comigo for mais grave? Ô Débora, a gente fica preocupado com a gente mesmo e com quem a gente ama. E aí Débora Bergamasco, que a gente está muito orgulhoso de chamar de novo aqui, porque é a estreia dela hoje, hein, gente? O pessoal já está mandando mensagem aí, Débora, dizendo, te assisti, aquela coisa, né, que mãe está sempre com o coração maravilhoso acompanhando a gente. Não, minha mãe já te ama, Elisa, porque falou que você foi muito carinhosa comigo. Ela me deu 5 reais e eu falei, pode deixar que vou fazer o negócio certinho por aqui. Ô maravilhosa, Débora, eu quero falar contigo sobre essas apreensões, porque a gente quer estar sempre sorrindo com saúde, né, mas aí vem essas doenças que tiram o nosso sono. A Débora traz pra gente agora uma pesquisa, veja que interessante, é uma pesquisa inédita, apontando que a população está com medo, lógico, de pegar dengue. É esse medo de pegar a doença, mas ao mesmo tempo, o que chama atenção, Débora, é que pouca gente está disposta ou tem grana pra isso, de pagar pra receber a vacina, né? Exatamente, olha, a gente conseguiu em primeira mão essa pesquisa, é do Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem, IPRI, que é o antigo Instituto FSB. Gostaria de mostrar na tela os dados dessa pesquisa, porque ela revela algumas informações interessantes. Olha só, então a gente vai falar sobre o medo de contrair dengue neste verão. Se a gente juntar o muito grande, 41%, com o grande, 20%, a gente tem aí 61% das pessoas que estão realmente bastante preocupadas. E, na verdade, olha, se você somar também médio, pequeno e muito pequeno, você vai ter um número de pessoas que têm pelo menos algum medo. Então, você vê aí por esse retrato da sociedade brasileira que não dá pra gente dizer que a sociedade brasileira está sendo negacionista em relação à dengue, por exemplo. Aí tem uma outra tela que eu queria mostrar pra vocês também, que revela uma outra informação interessante. Olha só, a intenção de se vacinar contra dengue, 75% diz que sim, com certeza, mais 12%, sim, provavelmente, e aí você tem 87% da população, quase 90% da população que quer se vacinar. O problema, o grande problema, e aí mostra o quanto se falou muito durante a pandemia de Covid, sobre o movimento anti-vax, anti-vacina, de que isso parecia muito forte, parecer que havia chegado no Brasil com muita força, mas, na verdade, é um grupo pequeno, porém, muito barulhento. E esses 87% da população que pretendem se vacinar esbarram numa outra dificuldade que mostra, vamos mostrar a tela da sequência, que é o seguinte, a vacina, ela é uma vacina cara, né? Ela já esteve presente na rede privada por algum tempo, o ciclo de vacinação dela é de duas doses e custava a partir de R$ 800,00, então, em três meses, você teria que desembolsar em R$ 800,00, e aí mostra, olha só, apenas 19% dos entrevistados nessa pesquisa estariam dispostos a pagar esse valor para se vacinar, e 79% não, não estariam dispostos a pagar. E o que isso mostra? O quanto o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é imprescindível para a saúde da nossa sociedade. Então, acho que isso são dados que mostram realmente como esse investimento do Ministério da Saúde é fundamental. Hoje, praticamente, você não encontra mais essa vacina, que é a Kedenga, na verdade, que é da farmacêutica Takeda, farmacêutica japonesa. E, por fim, só para encerrar, eu quero trazer aqui para vocês uma notícia boa, que eu conversei com pessoas que estão ligadas no desenvolvimento da vacina brasileira contra a dengue do Instituto Butantan, e a expectativa é que ela seja aprovada no fim desse ano, que no fim desse ano ela não só esteja aprovada pela Anvisa, mas já tem a capacidade de fazer uma cobertura aí pelo Brasil. Então, está numa fase ainda de escalonamento, eles têm que, eles estão testando no Instituto Butantan, fazer em larga escala. Então, usando equipamentos maiores e tudo mais. E também, nesta semana, Elisa, vai haver nos próximos dias aí uma reunião com técnicos da Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, com também técnicos do Instituto Butantan, porque, por conta dessa urgência em você fazer logo essa vacina nacional, poder dar encaminhamento aí para a aprovação o mais rápido possível desse imunizante, Elisa. Muito interessante você trazer para a gente essa pesquisa, hein, Débora? Porque quase todo mundo dizendo sim, eu me vacinaria. E também quase todo mundo dizendo não, eu não pagaria. E isso reflete muito a realidade do Brasil. Você tem quantidade de gente que ganha um salário mínimo, dois, e uma vacina, como a Débora falou, 800 reais, é mais do que querer, é necessidade, né? Não vai ter dinheiro para isso, não vai conseguir se vacinar, por isso a importância do SUS, como a Débora Bergamasco ressaltou para a gente. Minha querida, já já a gente volta a tricotar sobre os principais assuntos aqui do Brasil. Deixa eu te contar o seguinte, agora às 9h53min, Carol Queiroz está com a gente no norte do país e me espera, está ali já, espera para poder compartilhar a seguinte notícia. O governo do Acre criou uma força-tarefa, né, Carol Queiroz, para atender as comunidades indígenas que são atingidas pelas cheias dos rios. 17 municípios decretaram situação de emergência. Ainda a gente acompanhando aquela diversidade geográfica do nosso país. Em alguns locais você tem uma seca e em outros o transbordamento de rios, Carol Queiroz. Exatamente, viu Elisa? Aqui, por exemplo, no Amazonas a gente ainda está num processo de cheia, né, o rio fica realmente bastante elevado, mas ali chegando até junho, diferente do Acre, que já passa uma situação bastante complicada por conta dessa cheia. A gente está acompanhando realmente muitas famílias atingidas, uma situação bem delicada e segundo o governo do estado, já são quase 400 famílias indígenas afetadas, né, equipes do Corpo de Bombeiros, também da Polícia Civil, Militar e da Defesa Civil agora trabalham para conseguir levar até os locais mais isolados, alimento, água potável e outros itens de primeira necessidade. Por conta das inundações, 17 municípios acrianos decretaram então situação de emergência, a medida vale por 180 dias e facilita o acesso a recursos federais justamente para essas obras emergenciais e também para ajuda humanitária. Ainda conforme o governo do estado, em Jordão, município de Jordão, a situação é particularmente grave com quase toda a cidade inundada, alagada e 651 unidades consumidoras sem energia elétrica. A cidade tem cerca de 9.200 habitantes e teve um colapso de serviços essenciais de segurança, telecomunicações e também saúde. Inclusive, o hospital local, o hospital do município, foi completamente invadido pela água, precisou ser evacuado. Diversos medicamentos, equipamentos e até mesmo ambulância foram perdidos. Em Rio Branco, o nível do rio já ultrapassa os 15 metros e 50 centímetros, portanto, já acima da cota de transbordamento. Na capital, são mais de 20 bairros atingidos e esse número ainda pode subir bastante, chegando a 40 bairros quando o rio atingir os 16 metros. Portanto, a situação é bastante delicada, bastante tensa no Acre e a gente continua acompanhando as medidas que serão tomadas pelo poder público para ajudar essa população que, nesse momento, fica desabrigada ou desalojada. Elisa, volto contigo. Totalmente, tão distantes do poder público, às vezes de uma unidade de saúde. Obrigada, hein, Carol Queiroz? Bom trabalho, boa segunda-feira para todos e todas, né? Que nós tenhamos aí uma boa semana com saúde, é o que desejamos. Seguimos ao vivo aqui no Live CNN, você vai junto com a gente até o meio-dia. Agora, para a gente falar sobre uma CPI. São tantas, né? Que uma começa, outra termina e aí o relatório que não sai, não sei o que não acontece. Isabel Mega está aqui comigo no telão para falar sobre a CPI da Braskem. O relator da CPI, o senador Rogério Carvalho, deve votar amanhã o plano de trabalho da comissão. Ou seja, como é que a gente vai lidar daqui para frente, né? Como é que vão ser essas sessões da comissão, o grupo que vai investigar a responsabilidade da empresa naquele afundamento em Maceió? Isabel Mega, bom dia, nos conte tudo, por favor. Oi, Elisa, conto sim, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o live. Amanhã é o dia, então, de apresentação desse plano de trabalho do relator Rogério Carvalho, que é do PT de Sergipe. A tendência é que eles já possam, inclusive, aprovar esse plano de trabalho para dar sequência a todas as atividades da CPI, pelo menos até o dia 22 de maio. Depois vão conversar se vai ter prorrogação ou não, mas a CPI tem uma iniciativa ali de durar pelo menos 120 dias, Elisa. A ideia é que esse plano de trabalho traga, por exemplo, o cronograma de atividades da CPI. Nesse momento inicial, sobretudo, é preciso que a gente defina quem vão ser as primeiras pessoas ouvidas pelos senadores da CPI da Braskem. Então, os senadores, eles estão ali com o norte de identificar, por exemplo, os responsáveis por supostas omissões que são apuradas pela CPI em relação aos alertas que foram dados ou não à população que mora nessas regiões afetadas. São cinco bairros na capital alagoana, Maceió. Então, é entender. Esses alertas foram dados? Quem deu? Quem deixou de dar o alerta? E por aí vai, esse é um primeiro fio que a CPI quer puxar, vamos dizer assim, viu, Elisa? Dali pra frente, os senadores vão definindo quem vão ser os primeiros convocados ou convidados a falar, se vão chamar logo nesse primeiro momento representantes da própria empresa, especialistas, pra identificar ali as consequências sociais e as consequências ambientais depois que a gente viu tudo isso acontecer na capital alagoana, Maceió. Teve um pano de fundo ali na CPI muito forte de disputa da relatoria que provocou, inclusive, a saída de quem pediu a CPI da comissão. Tô falando do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, a iniciativa foi dele. Ele queria porque queria a relatoria da comissão, depois disse que só desistiria da relatoria se tivesse a presidência. Não conseguiu nenhuma coisa nem outra, anunciou que vai sair da comissão. Só falta realmente o sistema ali do Senado tirar o nome dele como membro titular e aí se indicar outro membro no lugar de Renan Calheiros. Teve um dedo do Palácio do Planalto nisso, viu, Elisa? Por quê? Ali, por uma articulação do próprio governo, houve essa indicação do deputado petista, do senador petista, desculpe, Rogério Carvalho, que é de Sergipe, estado vizinho de Alagoas, no sentido de que era alguém de fora do Estado e que poderia dar um verniz mais institucional à condução dessas investigações. Então, essa indicação de Rogério Carvalho teve também o aval do Palácio do Planalto. A briga foi tamanha na semana passada em torno dessa relatoria, que o próprio presidente da CPI, o senador Omar Aziz, do PSD, chegou a dizer que, olha, se eu continuar presidente da CPI, o escopo não vai ser só a Alagoas, não, viu? A gente vai investigar outras atividades da Braskem em outros estados. Então, esse é um ponto importante também para a gente acompanhar neste início de trabalho da CPI. Está só começando, Elisa. Estaremos aqui acompanhando tudo isso, hein? Tudo isso depois de Renan Calheiros, que achou que é seu relator, disse, mas também se eu não vou ser, eu também não participo, foi-se embora, enfim, essa CPI nem começou e já deu o que falar. Obrigada, Isabel Mega. Deixa eu te contar agora, às 10 horas em ponto, que o Supremo Tribunal Federal vai tentar daqui a pouco uma conciliação sobre os acordos de leniência que foram fechados por empresas investigadas na Operação Lava Jato. PSOL, PCdoB e Solidariedade questionam o valor das multas que foram aplicadas. Mas para a gente entender melhor tudo isso, é Thaisa Medeiros. Quem vai nos explicar? Thaisa, bem-vinda, hein? Bom dia. Oi, Elisa. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no live. O Supremo Tribunal Federal, então, faz essa audiência pública agora pela manhã. Lembrando que ela é uma audiência pública fechada, não está tendo acesso da imprensa. E o objetivo, então, é essa ação que vai ser discutida, que foi a pedido do PSOL, do Solidariedade e também do PCdoB, sobre os acordos de leniência fechados durante a Operação Lava Jato. Então, foram convocados para participar dessa audiência pública a Controladoria Geral da União, a Procuradoria Geral da República, a PGR, e também a Advocacia Geral da União, a AGU, além dos partidos que fizeram esse pedido e também as empresas que fecharam os acordos de leniência até o ano de 2020, no caso da Operação Lava Jato. Então, o objetivo desse pedido feito por esses três partidos é rever os valores das multas aplicadas e também os termos e condições dos acordos impostos para essas companhias. O relator dessa ação é o ministro André Mendonça e, segundo ele, existe uma necessidade de ponderação dos princípios constitucionais em relação aos elementos técnicos e dados também apresentados em torno desse caso para que eles sejam revistos e analisados com calma. Então, o intuito disso tudo é conseguir um consenso a respeito dessas multas e dos termos dos contratos aplicados. Caso isso não aconteça hoje, aí sim volta-se a discutir tudo isso pela via judicial no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, o intuito disso é evitar esse caminho judicial, tentar chegar no consenso para que não seja necessário voltar, então, à esfera judicial. Então, os três partidos ajuizaram essa ação pedindo a suspensão das multas a serem pagas pelas empresas condenadas na Lava Jato com o argumento apresentado pela defesa de que os acordos de leniência foram firmados sob coação dos representantes das companhias na época e que, então, são métodos questionáveis e que o acordo não teria ficado bom para os dois lados. E aí, então, o cálculo das multas havia sido feito com abuso. Foi um cálculo de multas que excedeu o que deveria ser pago, na verdade, pelas companhias. Mas esse é o argumento trazido pelas defesas e agora, tentando chegar nesse consenso com essa audiência feita no Supremo Tribunal Federal, vamos ver se sai um acordo novo em relação a esses valores a serem pagos pelas companhias que fizeram um acordo de leniência na época da Operação Lava Jato até agosto de 2020. Essa é a data, então, limite para esses acordos serem revisados. Elisa, volto contigo no estúdio. Taísa Medeiros explicando todo esse assunto aqui para a gente. Obrigada, hein, minha querida? Daqui a pouco a gente conversa mais. Sigo daqui e não sigo sozinha nunca, que agora é com a Débora Oliveira, para a gente poder falar de economia. Veio toda chique? Veio. Tá toda com o look parecendo ali uma executiva de banco, minha querida? Bom dia, vamos lá. Pra poder atrair, atrair. Atrair, né? O que gostamos, que é dinheiro, que é a situação delicada de Los Argentinos. É o assunto que a gente vai trazer aqui para vocês. Aquele assunto todo de dolarizar a economia, que foi uma das bandeiras de Milley, né? Veja só, o Fundo Monetário Internacional, FMI, recomendou ao presidente da Argentina que proteja os setores mais pobres da economia e ressaltaram o seguinte, que aquela proposta de dolarizar não resolve todos os problemas do país. Então, lógico, a gente quer ouvir a Débora sobre isso e a importância de uma fala do FMI, né? Pois é, veja que curioso, né, Elisa? A gente sabe que o FMI, que sempre exigiu ali duras atitudes para que se recuperasse essa economia argentina e para que eles continuassem também, inclusive, a liberar aquele dinheiro daquele fundo que já tinha sido aprovado desde lá de trás, o empréstimo, né, dinheiro vindo do fundo, lá de trás do governo anterior, mas que tinha sido bloqueado porque a inflação vinha subindo bastante e porque o antigo governo não estava cumprindo com as promessas para poder tentar recuperar a economia. Milley vem com a proposta bem audaciosa, inclusive, foi assim chamada, inclusive, pelo FMI, essas propostas do Javier Milley, um remédio duro, amargo e que tem resultado no aumento da pobreza. É verdade que a gente também tem tido o aumento, inclusive, de arrecadação que a gente teve na Argentina, tivemos um superávit, mas chamou a atenção do FMI essa questão dos números da pobreza. E aí a segunda, a diretora, o segundo nome mais importante do FMI, que é a Guita Gopinat, ela teve lá de surpresa na Argentina e ela fez essas pontuações. Teve uma reunião com Javier Milley, mas também teve reunião com centrais sindicais e com outros grupos ali importantes da sociedade argentina para entender essa situação de lá. E vamos ver lá quais foram os pontos que o FMI, então, elencou para Javier Milley, que eu trago aqui para poder a gente prestar atenção. Primeiro de tudo, ela fala bastante sobre essa questão da parte da população mais pobre e ele apontou, é importante manter a assistência social preservada para essa população mais pobre, em que, inclusive, as pensões sejam ajustadas, acompanhem a inflação, a alta da inflação, para que se tenha um reajuste real e não é bem isso que tem acontecido. A gente teve, sim, o aumento, inclusive, tanto do salário como também reajuste das pensões por lá, mas na casa de cento e poucos por cento e a inflação por lá está na casa dos 254%. Então, acaba não sendo um reajuste real e o FMI puxa a orelha ali da Argentina em relação a isso. Para além disso, o FMI dá uma projeção de que, dentro de um ano, eles devem conseguir segurar essa inflação para um nível realmente mais baixo e que, mais em 2025, eles vão ter um trabalho muito grande para conseguir manter essa inflação nesse patamar baixo. Inclusive, eu lembro que o Itaú, aqui do Brasil, disse que a expectativa deles é de inflação ainda em 180% no final do ano. O FMI diz que chega na inflação mais baixa, sim. Bom, a situação política foi outro ponto observado pelo FMI. Tanto aquela situação do impasse do governo do próprio Javier Milley com o Congresso, com o parlamento argentino, que a gente sabe que tem, que ele precisou voltar atrás naquele mega decretaço. Além disso, a situação com as províncias, a perda de apoio dos governadores locais, que, inclusive, já estão ameaçando alguma dessas províncias a paralisar a produção de petróleo e de gás, coisa que saiu nesse final de semana. A Javier Milley disse que vai até a Justiça, se necessário. E, para além disso, essa questão da dolarização, que aí a diretora do FMI disse, ela levou como exemplo, inclusive, outros países que tentaram fazer essa dolarização, mas que ainda não foi efetivo. Alerta que economistas já vinham dando lá atrás e que agora o FMI também reforça. Reconhece o esforço de Javier Milley, mas diz que não pode deixar de olhar para essa fatia dessa população mais pobre, que tem aumentado cada vez mais, para que não somente ela pague por tudo isso que tem acontecido por lá. Aí o cenário da Argentina, que você acompanha com a gente aqui no live, e mais um assunto que a Débora traz, a gente falar sobre seguro de vida. Tem muita gente que diz assim, Débora, para que seguro de vida? Eu não pretendo morrer tão cedo. É esse papo, né? E tem gente que fala, eu não quero falar sobre seguro de vida, porque é a mesma coisa que falar sobre morte, isso aí pode atrair. Por que eu estou dizendo isso? O interesse dos brasileiros pelo seguro de vida aumentou e muito no último ano. Só em 2023, o país bateu um recorde, arrecadou mais de 62 bilhões de reais na venda desse tipo de serviço, que é o maior da história. O que está acontecendo? A pandemia, de repente, mexeu com a gente, é isso? Olha, que ela já leu o meu pensamento. Desde o período da pandemia, a gente viu esse setor de seguro expandindo bastante, Elisa. Houve, claro, despertou ali uma preocupação da população, principalmente por seguro de vida pessoal, seguro funerário também, inclusive, que vem subindo bastante o número da procura por esses seguros que não tinha tanto lá, assim, lá para trás. Ou seja, a pandemia foi o grande gatilho. Esse é um mercado, esse é um setor que já vem crescendo bastante, mas que especialistas do setor, inclusive, que eu conversei agora de manhã, disse, olha, Débora, ainda pode crescer muito. A gente já vem batendo recorde, mas aqui no Brasil, comparado a outros países, a porcentagem ainda do PIB que é relacionado, direcionado para isso, é muito baixa, não chega nem a praticamente 0,6%. Então, ainda pode ter muito a expandir. Agora, quais foram os seguros mais procurados nesse período aí para a gente ter uma alta na comparação anual? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora. A gente teve, claro, o seguro de vida, que acaba que realmente as pessoas vêm procurando bastante, 48% de aumento nessa procura aqui pelo seguro de vida, pelo menos de acordo com a FENAPREV, que foi que trouxe aqui esses dados. A CNN teve acesso exclusivo a esse levantamento. Tiago Félix, que muito bem, trouxe isso para a gente aqui do nosso time de economia. Para além disso, olha só, 27% de aumento na procura por seguro prestamista. O que é isso? São aqueles seguros que você faz para poder garantir o pagamento de alguma dívida, amortizar algum financiamento. Lembra que a gente teve um período de ciclo econômico, com juros muito altos, inadimplência aumentando. As pessoas ficando mais preocupadas com esses ciclos econômicos podem estar procurando aqui esse seguro prestamista. Ainda tivemos também um aumento para seguros de acidentes pessoais, 13% de aumento para seguro nessa situação. E aí, aquilo que eu falei para vocês, seguro funerário de vida individual. Antigamente, as pessoas, por muito dessa crença, como a Elisa falou, não procuravam muito, não estava muita importância para isso. Vem a pandemia, mostra que nada nessa vida é tão seguro assim. Quando principalmente se coloca a saúde em jogo, ou seja, o orçamento de uma família, a pandemia que tirou tantas vidas, ou seja, trouxe essa preocupação que se aflorou. Vem aí aumentando, então, se tornando gradativo as pessoas se conscientizando cada vez mais da necessidade de algum tipo de seguro de vida, principalmente, Elisa. E tem gente que gosta de se organizar, né? Estou até aqui lembrando de um caos particular, mas só para contextualizar isso. Minha avó, que já está lá em algum lugar desse planeta, e não mais aqui no planeta Terra, muitos anos antes de morrer, ela já tinha pagado tudo. Pagou funerária, pagou não sei o que, a gente ficava, vó, pelo amor de Deus, para que fazer isso? Hoje, anos depois, adulta, mais madura, eu penso, caramba, ela já se organizou, ela que lidava bem com isso. E tem muito ser humano que pensa realmente disso, né? Por isso que os números evidenciam isso, que a Débora Oliveira está trazendo para a gente. Valeu, meu amor. Ainda lembrei da minha avó, foi maravilhosa essa conversa com a Débora. Obrigada, Débora. Até daqui a pouco. Memórias de uma vida, hein? 10 horas 11 minutos, vamos agora para as ruas, é? A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária dos três homens acusados de terem matado um PM de folga. Não só o PM de folga, mas a filha dele. Foi durante uma troca de tiros em frente a uma farmácia aqui em São Paulo. A imagem traz angústia, né, Renan Fiusa? Faz tempo que eu não te vejo, hein, Renan Fiusa? Bem-vindo de volta aqui ao live. E esse caso, claro, gera muita tristeza. Bom dia. Tudo bem, Elisa? Ótimo dia para você, uma boa semana para os laivores. Pois é, gera uma revolta por parte de quem assiste essas imagens, porque os criminosos, enfim, acabam ali naquele momento do assalto, tirando a vida de um policial militar e de sua filha. A gente mostrou aqui a situação, as imagens, elas contam por si só o que aconteceu. Esses três criminosos se aproximavam dessa farmácia enquanto esse carro estava estacionado. Dentro dele estava o policial e sua filha, porque a esposa do policial estava dentro da farmácia. E ali, os criminosos pedem para eles ficarem tranquilos, que eles, enfim, indicam ali que iriam iniciar o assalto. No instinto, por ser policial militar, ele acaba descendo ali pela porta do motorista, vai por trás do carro e dispara contra os criminosos. Só que um dos criminosos, os outros, acabam correndo e um deles acaba disparando, acertando o policial militar e depois a filha. Bom, fato é que as investigações, elas continuam desde o primeiro minuto dessa ocorrência, porque pai e filha foram levados para o hospital e aí acabaram, infelizmente, não resistindo. A gente tem uma nota da Secretaria de Segurança Pública, Elisa, dizendo que as diligências estão acontecendo. Ou seja, estão conversando com algumas pessoas que passavam por ali, testemunhas, já foram ouvidas as pessoas que estavam trabalhando dentro da farmácia no momento, inclusive a esposa e mãe, né, também foi ouvida. Câmeras de monitoramento estão ajudando a cruzar dados e a inteligência está trabalhando de forma incansável para chegar atrás, né, e prender e colocar atrás das grades esses três criminosos. O fato é que a gente já teve a identidade desses criminosos já foi revelada, ou seja, não sabemos até o momento quem são, mas a polícia já sabe quem é e por questões, obviamente, de trabalho, né, interno por parte da Polícia Civil que está atrás desses criminosos, eles não divulgaram quem são esses três assaltantes que aparecem nas imagens, mas eles já sabem quem são. Já fizeram diligências ali na Zona Norte, Vila Medeiros, região dessa farmácia, e agora também estão ali na região metropolitana, aqui de Guarulhos, porque o carro usado pelos criminosos nesse assalto foi encontrado horas depois pela própria Polícia Militar, e aí eles fizeram ali, colheram impressões digitais, acabaram, inclusive, encontrando algumas máscaras que foram usadas pelos criminosos, facilmente a polícia, né, por conta da experiência, né, da expertise, já conseguiu chegar até esses criminosos, pelo menos a identidade deles já sabe quem é. Agora, é claro que a gente está acompanhando passo a passo dessa investigação, para que esses criminosos possam ser colocados atrás das grades. A gente segue acompanhando, monitorando, e espero quanto antes que a polícia consiga prendê-los. Qualquer novidade, a gente traz aqui no Live CNN, Elisa. E usa, nós vamos aqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, hein, com o Kleber Rodrigues. A polícia do Rio investiga uma briga de torcedores. Foi pertinho do Maracanã, logo depois do Clássico, entre Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca. Mais de 70, 70 é isso, Kleber? Pessoas presas? Parece até estranho, né, Elisa, a gente falar de futebol e falar de violência, né, de 70 pessoas detidas, mas é isso mesmo, 72 pessoas detidas ontem durante o Clássico entre Flamengo e Fluminense. Isso aconteceu nos arredores do Maracanã, onde os dois times estavam disputando um Clássico pelo Campeonato Carioca. A polícia militar informou que apenas em uma ocorrência, na Praça Vanhagem, aqui na Tijuca, na Zona Norte do Rio, os policiais detiveram 36 torcedores, depois de uma confusão generalizada lá mesmo na Praça Vanhagem, com quebra-quebra, com pessoas correndo, pessoas dos bares também ali, preocupadas com aquela cena. E aí, no fim de semana todo, só no domingo, antes e depois do jogo, 72 torcedores foram detidos. Entre os detidos estão membros de torcidas organizadas que, inclusive, já foram banidas pela Justiça do Rio do Maracanã. Um deles é o presidente da torcida Jovem Flá. Agora, olha só essa informação. Entre os objetos que foram apreendidos pelos policiais militares estão bastões, pedras e artefatos explosivos. Não combina nem um pouco com o futebol. Todo esse material foi apreendido, os detidos foram levados para as delegacias aqui da região norte do Rio de Janeiro e agora, claro, a Polícia Civil vai investigar mais esse caso de violência. Além dessas pessoas que foram detidas, 72 pessoas detidas e envolvidas em confusões, a PM também informou que 26 flanelinhas foram detidos, exercendo ilegalmente a profissão de guardador de carro. A PM disse que reforçou o policiamento, foram mais de 900 agentes só para esse clássico, mas isso, infelizmente, não inibiu mais uma vez cenas de violência no futebol. Elisa? Muito obrigada, Kleber Rodrigues, trazendo para a gente aquele cenário que é o que a gente não gostaria de ver, mas jornalismo é assim mesmo. A gente tem que lidar com essa realidade tão adversa. Kleber Rodrigues e Renan Fiúza. Cheios de repórteres por aqui para poder te fazer companhia nesta manhã de segunda-feira, dia 20, que dia 26 já de fevereiro, hein? Agricultores em Bruxelas incendiaram pneus, lançaram garrafas também, tudo isso em protesto contra restrições da União Europeia. A polícia de choque disparou canhões de água para tentar conter a multidão e você vai observando aí nas imagens. Estão vendo? Essa barricada que foi feita com pneus, muito fogo e ali, ó, o pessoal jogando garrafa, jogando pedras em direção às equipes de segurança. Os manifestantes protestam contra a concorrência de importações mais baratas e regras ambientais excessivas, que eles dizem que, ó, tudo isso está prejudicando o nosso setor. Agricultores e cerca de 100 tratores ocuparam as ruas da capital ao redor da sede do bloco, onde os ministros da agricultura estavam, naquele momento, discutindo o assunto. Os protestos ocorrem há semanas em diversos países europeus, como França, Alemanha, Grécia e Polônia. E isso também levanta a discussão sobre até a tratativa do Brasil com os acordos de Mercosul, com a União Europeia, porque são justamente esses assuntos ligados ao agro que acabam gerando mais debate. Aliás, por falar em assuntos internacionais, estamos com ela aqui, a nossa repórter, mais do que repórter, nossa analista desses assuntos internacionais, porque 20 líderes europeus vão se reunir hoje em Paris para discutir um outro assunto, né, Yasbeck? Além desses protestos que você acompanha muito, a Yasbeck vem falar sobre as discussões da guerra, Rússia e Ucrânia, que completou dois anos neste fim de semana. O objetivo, segundo o governo francês, é tentar enviar uma mensagem a Vladimir Putin de que Moscou não vai vencer esse conflito. E como é que vai ser esse encontro, Yasbeck? Nos conte tudo, por favor. Bem-vinda. Oi, Elisa. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Os líderes, então, vão se reunir agora à tarde no Palácio do Eliseu. Inclusive, eu estou aqui pertinho, mas as portas ainda não abriram, porque eles devem chegar daqui a cerca de 40 minutos. E esses 20 líderes e também representantes ministeriais vão discutir, então, a guerra na Ucrânia e vão falar sobre estratégias em solo para que a Ucrânia consiga defender, se defender da ofensiva rússia que escalou nas últimas semanas. Essa reunião, inclusive, foi convocada às pressas. O Palácio do Eliseu, que representa o governo francês, divulgou, inclusive, esse cronograma só nesse domingo à noite para falar sobre essa conferência de Paris. E segundo o próprio Palácio do Eliseu, isso aconteceu porque essa conferência foi convocada logo depois das falas de autoridades russas ao longo do final de semana, que marcou os dois anos de guerra, dizendo que a Rússia está vencendo a guerra e dando a entender que a Rússia vai sair vitoriosa. Então, segundo o briefing, inclusive, para a imprensa, a coletiva para a imprensa antes dessa reunião, conselheiros do Palácio do Eliseu disseram o seguinte, disseram que a intenção dessa reunião é mostrar que a Rússia não vai vencer a guerra. Eles também falam que querem enviar a Putin uma mensagem muito clara de que ele não vai vencer na Ucrânia, que o objetivo é acabar com essa ideia de que ele quer, que acreditemos que de alguma forma ele estaria vencendo. Também falam sobre o fato de que a Ucrânia teve alguns reveses em campos, lembrando que a Ucrânia perdeu a cidade de Avdivka, que foi o maior avanço russo desde a tomada de Bakhmut em maio de 2023, isso aconteceu no sábado, dia 17 de fevereiro, e eles também falam sobre isso, sobre tentar mostrar que eles não estão pessimistas, que há um otimismo e que se os russos quiserem vencer a guerra, eles vão ter que vencer também a união dos países europeus e países aliados da Ucrânia. Vão participar dessa reunião, Elisa, o chanceler alemão Olaf Scholz, o ministro de Relações Exteriores britânico David Cameron, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez, o primeiro-ministro holandês Mark Root e também líderes dos países escandinavos e bálticos. Os Estados Unidos também estarão representados pelo secretário de Estado adjunto para assuntos europeus, o Canadá também vai enviar o seu ministro da Defesa e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deve fazer um discurso por meio de videoconferência. Também nessa conferência que houve prévia para falar sobre os assuntos da reunião de hoje, o governo francês disse que depois da morte de Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin, toda a conversa girou em torno de desgraça e tristeza na Conferência de Segurança que tinha acontecido em Munique. Então, a expectativa é tirar um pouco dessa percepção do que aconteceu na Conferência de Segurança de Munique e trazer, então, uma visão de que os países não estão pessimistas. E isso acontece, Elisa, também, só para finalizar, a despeito do impasse sobre aquele pacote bilionário dos Estados Unidos de 61 bilhões de dólares que está travado. Então, também, é toda a visão do governo francês sobre essa conferência, mas também há uma descrença muito grande, já que, apesar de os países se mobilizarem e terem demonstrado seu apoio ao longo de todo o final de semana à Ucrânia, o que acontece é que esse pacote de 61 bilhões de dólares está complicando muito os esforços de guerra em campo da Ucrânia e isso não depende do apoio desses líderes, isso depende do Congresso americano e, mais que isso, dos líderes republicanos alinhados a Donald Trump, que não querem fazer esse pacote passar e que estão fazendo esse pacote ficar travado, pacote que foi aprovado no Senado, mas aguarda, então, a aprovação na Câmara dos representantes. Volto com você, Elisa. Minha nossa, hein, que confusão, Priscilia Asbeck explicando muito bem, como sempre, para a gente todo esse cenário de manifestações na Europa. Obrigada, hein, Asbeck. Bom frio para você, minha querida. Daqui a pouco a gente conversa de novo. Eu me despeço de Asbeck, mas continuo nesse campo internacional da notícia para a gente poder dedicar atenção também ao conflito no Oriente Médio. O primeiro-ministro da Autoridade Palestina e todo o gabinete dele apresentaram uma renúncia hoje, pois é, hoje, segunda-feira, 26 de fevereiro. Mohamed Istayé e os integrantes do Conselho colocaram os cargos à disposição do presidente da Autoridade Palestina, o Mahmoud Abbas. A renúncia já tinha acontecido na semana passada, só que só foi divulgado agora publicamente pelo Premier. O pedido de saída do cargo vem em meio a pressões dos Estados Unidos por reformas, por melhorias na governança na Cisjordânia, que é ocupada por Israel. A Autoridade Palestina, que tem apenas status de observadora na ONU, vem enfrentando insatisfação popular nos últimos meses, principalmente em relação às preocupações sobre falta de segurança na região, porque você tem ali a Cisjordânia com palestinos e a faixa de Gaza também com palestinos. Porém, a autoridade em Gaza é outra e liderada pelo Hamas e na Cisjordânia a autoridade é ocupada por ele, que agora apresentou a sua renúncia. Está aí o registro, então, sobre mais uma etapa dos efeitos no conflito do Oriente Médio. Vamos agora falar de eleições americanas. E a Nick Haley, hein? Nossa Senhora, primária, várias primárias acontecendo nos Estados Unidos. Aí aquela expectativa, primária na Carolina do Sul, puxa vida, ela nasceu lá, foi governadora duas vezes, é o momento de brilhar. E o que aconteceu? Perdeu também lá para o Donald Trump. Mas a pré-candidata republicana, Nick Haley, vai insistir na corrida à Casa Branca, apesar dessa última derrota na Carolina do Sul. Um dia, após perder as primárias no estado natal dela, Haley fez um comício onde voltou a questionar a idade de Donald Trump, a idade de Biden, para concorrer à presidência dos Estados Unidos, ou seja, trazendo esse etarismo para a discussão. Ela garantiu que estará na disputa, na chamada super terça, daqui a uma semana, quando mais de 800 delegados republicanos estarão na disputa. A campanha de Haley enfrenta cada vez mais resistência e também questionamentos. Pouco depois da derrota na Carolina do Sul, por exemplo, um grupo ligado à família Colt, que é uma das mais ricas dos Estados Unidos, anunciou a suspensão das doações para a pré-candidata, ou seja, já não vai muito bem na campanha e agora está secando um pouquinho o dinheiro. E do lado de Donald Trump, hein? Assessores da campanha, olha aí a imagem do fim de semana, todo mundo feliz, sorridente, aplaudindo, mais uma vitória, hein? Os assessores da campanha indicaram que o ex-presidente vai mudar a estratégia em relação à única adversária na disputa. A ideia agora é evitar ataques contra a Haley para tratar a ex-governadora como uma candidata irrelevante. Os dois voltam a se enfrentar amanhã, porque é dia de primárias no Michigan, então amanhã, terça-feira, dia 27, estou enganado? Amanhã é 27, é o dia 26, né? Isso aí, amanhã, dia 27 de fevereiro. Beleza? Feito todo o registro do nosso cenário internacional em diferentes locais do planeta, também Estados Unidos, bora voltar agora aqui para o nosso Brasil. Mas, para falar sobre viagem internacional, o presidente Lula embarca nesta quarta-feira para Georgetown, é a capital da Guiana, para participar de alguns encontros regionais bem importantes, por isso a ida do presidente. Bom, na primeira agenda, Lula será convidado especial no encerramento da cúpula de chefes de governo da comunidade do Caribe, que é formada por 15 países, essa cúpula. Segundo um representante do Ministério das Relações Exteriores, esse evento, pode servir para mostrar que as preocupações do grupo estão alinhadas com os temas escolhidos pelo Brasil para a presidência do G20, que começou na semana passada no Rio de Janeiro e que essa semana, inclusive, tem um desdobramento aqui em São Paulo. No mesmo dia dessa agenda de Lula, em outro país, ele vai se reunir com o presidente da Guiana, o Irfan Ali. Os líderes devem discutir a relação comercial entre os dois países. Aí, feito tudo isso, na Guiana, depois Lula segue para Vicente Granadinas, no Caribe. Lá ele participa da abertura da oitava cúpula da CELAC, a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, ou seja, muita gente falando castellano, espanhol, dependendo de onde for, hein, Débora? Para cada país, apesar de que o presidente vai muito bem acompanhado dos fones, né? Ah, benditos intérpretes para ajudar o presidente Lula nessas viagens. Qual a importância dessas duas agendas? Ainda mais que Lula deixou muito claro, né, Débora? Ó, 2024 não vou viajar tanto, não. Eu vou ficar mais aqui por dentro do Brasil. Por que exatamente escolher essa viagem? Olha, essa viagem, Elisa, ela é muito importante, porque consolida, mais uma vez, um trabalho que Lula realizou quando saiu da prisão, durante a campanha e muito durante o ano passado, né, no seu primeiro ano de terceiro mandato, que é para se consolidar mesmo como um líder regional. E a gente fala líder regional, mas estamos falando também do sul global. Então, da tentativa de se colocar como uma liderança importante já, não só ele, que tem uma boa relação mundial com outros líderes, mas também da importância do Brasil, né, como potência econômica. Então, ele se colocar, ele participar dos eventos na América do Sul, na América Central, no Caribe, fortalece esse desejo dele, esse trabalho que ele vem fazendo em relação a se colocar como um porta-voz, né, então o que ele vai fazer nessas duas visitas? Ele vai tentar costurar os assuntos em comum, de interesses comuns, né, entre os países da região, como, por exemplo, segurança alimentar, a crise climática, por exemplo. Por quê? Porque quando vai sentar para negociar com as grandes potências, ele não vai falar como um Brasil sozinho, ele vai levar a voz de vários outros chefes de Estado, de vários outros países. E aquela coisa, né, Elisa, juntos somos mais fortes? Então, essa é a ideia. E mais um ponto que eu queria destacar para vocês também, é que como você comentou, ele vai se encontrar com o chefe de Estado da Guiana e ele deve falar sobre aquela ameaça de conflito entre a Venezuela e a Guiana pela disputa daquele território rico em petróleo e gás de esse equibo. Então, eles vão falar, Lula está pretendendo falar, tocar nesse assunto, porque eles, as duas, os chefes dos dois países, combinaram, assinaram, se comprometeram a não usar a força armada para defender esse território que hoje está ali sob o comando da Guiana, Elisa. Débora Bergamasco, trazendo o seu olhar e a sua análise nesse assunto político aqui com a gente e a gente acompanhando tudo isso aqui ao vivo na CNN Brasil. Até já, Débora. Eu vou agora continuar a conversa com o Pedro Duran, porque entre tantos assuntos, segunda-feira é desse jeito, né, sempre ferve de notícia e hoje a gente tem uma pitada a mais nesse tabuleiro, meu querido, que é a manifestação que ocorreu ontem com Jair Bolsonaro. Neste momento e daqui para frente, você vai acompanhando em tempo real quais são as repercussões, né? Um lado dizendo, ó, foi maravilhoso, lotamos, e o outro lado dizendo, é, mas vocês não admitem resultado de eleição e tudo mais. Os registros do ato pró-Bolsonaro em São Paulo devem ser usados agora, claro, em propagandas de partidos e também candidatos. Isso já era imaginado e sabido, né, Pedro? Inclusive a presença de muitos políticos ali, a oportunidade de você ter uma foto junto de Jair Bolsonaro, apertando a mão, porque a gente sabe que muita gente, se não tivesse essa bandeira de Bolsonaro, nem se elegeria. E você sabe que a foto com Bolsonaro é disputadíssima para alguns candidatos esse ano, né? Porque você tem, efetivamente, se você for olhar o mapa eleitoral, Elisa, de 2022, última eleição presidencial, você tem o Bolsonaro ganhando em 16 das 27 capitais. Muita coisa. Você tem o Bolsonaro ganhando em mais de 2 mil cidades, 2.200 cidades mais ou menos, contra 3.300 do Lula. Então você tem uma força eleitoral do Bolsonaro e do bolsonarismo muito grande. Você tem estados, por exemplo, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que o governador estava aqui em São Paulo para o ato, estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, que o governador estava aqui em São Paulo para o ato, Minas Gerais, que você teve Romeu Zema aqui, São Paulo com Tarcísio de Freitas aqui. Tem lugares que você tem, até hoje, uma fatia do eleitorado bolsonarista que supera o eleitorado de esquerda. Para os candidatos que conseguirem a benção do bolsonarismo nestes locais, a eleição de 2024 fica muito mais fácil. Então essa foto com o Bolsonaro é uma foto disputadíssima. Você teve, por exemplo, a prefeita de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Adriane Lopes, vindo para cá para poder garantir essa participação no ato do Bolsonaro. Você tem o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que teve uma participação tímida no ato de Bolsonaro. Ele até trocou o abraço por um tapinha no ombro ali na hora que eles se encontraram no Palácio dos Bandeirantes. E acabou não discursando, chegou tarde, saiu cedo, foi mais rápido do que a luta do Popó com o Bambam ali, a participação do Ricardo Nunes. Nem me lembro, 36 segundos essa luta, hein, Pedro? 36 segundos. Então, de fato, você tem a produção de imagens, eles contrataram ali quatro câmeras e um drone, além de 40 seguranças, gastaram 80 mil reais para fazer essa manifestação. Teve dois trios, um trio principal, que é o Demolidor, que é um dos maiores trios do Brasil, mais um trio de apoio, pulseirinhas distribuídas, tudo para conseguir garantir que a força do bolsonarismo fosse bastante marcada e registrada, até para que isso seja usado no futuro. Eu perguntava para o Silas Malafaia, que foi o organizador desse ato, sobre a possibilidade da prisão do Jair Bolsonaro, por exemplo. Dizia, e se Bolsonaro for preso? Se a gente olhar as pesquisas, desde o final da eleição, pós-derrota de Bolsonaro até hoje, Elisa, pouco se mudou no apoio a Jair Bolsonaro. É. Ele mantém aquele grupo de eleitores fiéis a ele. Efervescente. Efervescente. Então, essa dinâmica, ela segue inalterada e, obviamente, as imagens que foram registradas, que são essas que vocês veem na tela, vão ser usadas ao longo da campanha eleitoral e por aqueles que querem se aproximar do Bolsonaro para as eleições, Elisa. Pois é, e a oposição a Jair Bolsonaro fazendo, não tem jeito, todo aquele movimento de tentar tirar um pouquinho desse fervor, ressaltando algumas imagens que começaram a circular. Eu citei aqui mais cedo, né, que tem um vídeo que está girando nos grupos, por exemplo, da galera da esquerda, de umas senhoras sendo entrevistadas, elas com as bandeiras de Israel. E a pessoa pergunta, ah, por que vocês estão com as bandeiras? Ah, porque eles são cristãos, iguais a nós. E a pessoa, não, mas na verdade eles são judeus, não sei o que. Não, mas o importante é que o comunismo... E aí já entra nessa, né? Então, você vê que é um texto, um modus operandi que é muito conectado com essa base bolsonarista. A gente vai ver agora, inclusive, alguns trechos, aproveitando que nós estamos mergulhando de novo nesse assunto, sem citar o Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro, na hora de discursar ali para milhares de pessoas, falou em pacificação. Vamos ouvir esse trecho. O que eu busco, Calhado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz, é não continuarmos sobressaltados. Passar uma borracha no passado, tá aí o pedido de Jair Bolsonaro ao microfone. E também pediu anistia a quem ele chamou de pobres coitados que estão presos, aqueles que invadiram os prédios, quebraram tudo, puseram fogo, tentaram um atentado. Então, chamou de pobres coitados quem participou dos atos do dia 8 de janeiro. Por parte do Parlamento Brasileiro, Nicolas, Gaia, Zucco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação. Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Agora, nós pedimos a todos, 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil. E quem, porventura, depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague. Mas essas penas, essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade. Nós não podemos entender o que levou poucas pessoas a penarem tão drasticamente esses pobres coitados que estavam lá no 8 de janeiro de 2023. Ô, Basília Rodrigues, não sei se você ficou com essa impressão, mas ouvindo Jair Bolsonaro, agora parece que ele está mais parecido no discurso com os políticos com os quais nós estamos habituados do que exatamente com aquele perfil de Jair Bolsonaro. E até explico, 2021, o que foi na Avenida Paulista em 7 de setembro, né? Jair Bolsonaro dizendo, sai Alexandre de Moraes, nós não vamos mais atender, uma gritaria. E, de repente, agora você vê ali, deve ter havido, claro, um preparo e até uma instrução por parte dos advogados. O presidente baixou o tom e terceirizou, né, Basília, os ataques contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa memória sobre as outras manifestações, essa memória é de um Jair Bolsonaro presidente, né, então ele tinha o poder nas mãos. O agora de um Jair Bolsonaro ex-presidente, inelegível, que não conseguiu se reeleger em 2022, mas ainda com uma grande força política para lotar a Avenida Paulista e ainda induzir votos, né, levar a eleição de pessoas em diferentes esferas de poder, seja nas eleições municipais de 2024, né, outubro próximo, ou até em 26, quando a gente vai ver mais uma vez a escolha do brasileiro sobre governadores e presidente da República. Essa questão da transferência, que é o ponto da análise que a gente faz agora, ficou muito de caso pensado ali ontem nos discursos que foram promovidos do alto do trio elétrico. Apenas o pastor Silas Malafaia, que desde o início se apresenta como o coordenador geral das manifestações, ele inclusive reconhece que pagou, financiou aqueles atos de ontem, ele falou nominalmente do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Houve um acordo entre os políticos aliados de Bolsonaro para que menções ao STF e nomes de ministros não fossem citados, mas antes mesmo do protesto começar, Malafaia teria dito aos seus aliados, teria dito aos bolsonaristas que não iria deixar de falar de Moraes, faria uma menção mais tênue. Ele, que é muito conhecido por vídeos publicados nas redes sociais, com xingamentos a ministros, um tom mais nervoso, ele não utilizaria nos protestos de ontem, mas que ele não deixaria de fazer esta alfinetada ao ministro que é o relator do processo que poderá levar à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quem ontem carregou esta multidão pode, de acordo com as investigações, o avançar das investigações e ir para trás das grades, o que eles estão observando são as inúmeras condenações, o apetite do judiciário em fazer cumprir a lei com a condenação até aqui de mais de 30 pessoas, penas altíssimas, 14, 17 anos e um bastidor, a gente já trouxe isso há um tempo aqui no Live CNN, apontando para uma penalização ainda maior de quem organizou os atos golpistas do 8 de janeiro, quem foi aquele autor intelectual, agente intelectual daquelas manifestações. Para eles, afirmam ministros da Suprema Corte, estão reservadas penas ainda maiores e, obviamente, que, quando se fala isso, todo mundo pensa. É para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já está inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, conversei com alguns auxiliares ali do STF, não somente jornalistas e apoiadores de Bolsonaro assistiram ao protesto, mas também quem é da investigação, quem trabalha no STF. E eu perguntei para eles se viram ataques no discurso de Silas Malafaia, ataques no discurso de Bolsonaro. Bom, o que eles viram nessa manifestação? Muita contenção por parte de todos. Então, eles rezaram o script ali de não ir além nessas falas. E até os aparentes acidentes, né, ali, as escorregadas, elas também foram consideradas como algo de caso pensado. Quando Bolsonaro fala da tentativa, fala da minuta do golpe e Silas Malafaia cita Moraes. Ambos falaram de golpe, né, mas de uma maneira muito, num tom sem xingamentos, sem gritos, né, como eram naturais de outros protestos. Pois é uma diferença, né, Basília, nesse tom de Jair Bolsonaro. Agora estamos com todos em tela, o parquinho reunido, hein, gente? Sofá do Live CNN, já com todo mundo junto, com a Basília Rodrigues, com o Pedro Duran, com a Débora Bergamasco, para que a gente possa analisar aqui o seguinte. Até aproveitando para acrescentar uma apuração do Caio Junteira, é ótimo, Elisa, que é isso? Junqueira. Por quê? Parlamentares bolsonaristas já apresentaram pelo menos cinco projetos de lei dentro do Congresso que, se aprovados, podem anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e também outros manifestantes, né, Pedro, condenados por tentativa de golpe. Quero te ouvir, então, começar essa nossa rodada de análise contigo, Pedro. É, depende da assinatura do presidente da República, né, Elisa? É um detalhe que, ainda que aprovada uma lei que possa anistiar o Jair Bolsonaro, ou esses manifestantes que depredaram as sedes dos poderes no dia 8 de janeiro, você tem que passar pela sanção do Lula. E aí, obviamente, o Congresso tem a possibilidade de derrubar o veto. Eu sei que a Basília e a Débora têm os números mais afiados na ponta da língua sobre quantos votos é necessário para aprovar um projeto de lei, quantos precisa para poder derrubar um veto, mas, efetivamente, a gente sabe que essa movimentação política seria muito mais fácil se o Jair Bolsonaro fosse o presidente da República neste momento, o que não é o caso. Então, a gente tem uma forte demonstração do Supremo Tribunal Federal, não só do Alexandre de Moraes, mas de vários outros ministros, de que aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro foi condenável. E foi condenável do ponto de vista prático. A gente vê as condenações, por exemplo, por atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Isso está acontecendo no julgamento do STF. Abriu sexta-feira, agora, mais um lote com 15 acusados de serem os executores dessa invasão do dia 8 de janeiro. E os ministros têm votado para condenar estas pessoas. Então, anistiar esses invasores da sede dos três poderes, inclusive do STF, pode ser até lido como uma afronta para o Supremo Tribunal Federal, que não gostou nem um pouco de ter tido o seu plenário invadido por esses manifestantes, de ter tido parte do seu patrimônio, inclusive histórico, destruído por essas pessoas. E eu acho que ninguém, nesse momento do Brasil, quer ficar de mal com o STF. A gente sabe que o Supremo tem julgado casos importantes de vários políticos e parlamentares. Mais do que nunca, há uma enxurrada de processos que caem nas mãos dos ministros do STF, não só do Alexandre de Moraes. E, nesse momento, uma ação como essa de anistia poderia ir contra não só o desejo do governo, que vê isso como abominável. O governo Lula, já várias vezes, embalado pela militância que defendia o sem anistia, criticou o que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas também uma resistência política de outros órgãos, de outras entidades, de outras esferas do nosso sistema democrático, Elisa. Pois é, e Basília, te ouvindo também sobre esse assunto de anistia, até aproveitando o gancho, porque a gente traz a apuração do Caio Junqueira sobre esses projetos dentro do Congresso, que poderiam resultar em anistia, por exemplo, para Jair Bolsonaro, juntando com a fala de Jair Bolsonaro. Um ser humano, um cidadão, ele pode até discutir, debater, olha, eu acho que esse tipo de julgamento e trato não é adequado, por que você está criminalizando isso, mas não criminalizou outro? Esse debate é uma coisa. Agora, você julgar que um crime que foi cometido em 8 de janeiro não foi crime, aí a gente está indo num buraco mais profundo, né, gente? Porque, assim, para lá, o crime é crime, e não é isso que deve ser discutido, mas para o olhar de Jair Bolsonaro, eles são, abre aspas, pobres coitados que estão presos. No Brasil não tem perdão para crimes considerados repugnantes, crimes hediondos, e também não tem perdão para os crimes comuns, se pelo menos parte da pena ainda não tiver sido cumprida. Então, esse expediente da anistia, ele prevê certos critérios, né? Não é qualquer crime que dá para ser perdoado, indutado, anistiado, né? Num conjunto da obra, né? Esse é o objetivo, é passar essa borracha, como bem explicou o ex-presidente, fazendo essa metáfora, apagar algo que aconteceu na história do Brasil. O que aconteceu no 8 de janeiro está marcado nas nossas memórias, nos livros de história, na vida política, até no trato aqui na cidade Brasília. Hoje a gente sabe, principalmente quem mora aqui, na capital, que sim, é possível invadir os prédios mais importantes da República. Isso aconteceu uma vez, e ainda que as instituições digam, nunca mais acontecerá, a gente não sabe o nível de rebeldia e extremismo de alguns grupos políticos que podem atentar até contra o patrimônio público em nome da eleição de alguém, da escolha de alguma, né, de uma convicção política que não seja a que está hoje na situação, no poder. Sobre o fato dos projetos de anistia, eles tramitam uns montes aqui, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Essa não é uma ideia nova. Depois do 8 de janeiro mesmo, em 2023, um conjunto de deputados, especialmente ali na Câmara, até mais do que no Senado, se reuniu e mobilizou esse discurso. Só que para passar, precisa de voto. E hoje, apesar de muito barulhenta, esta categoria pró-anistia não tem votos suficientes para uma aprovação. No caso de um projeto de lei, 254 votos, se emenda à Constituição, 308 votos, quórum qualificado. Então, assim, no número a número, matematicamente, é um discurso que não passa. Não tem hoje número de votos suficientes para essa apuração. Mas, claro, que as coisas mudam, poder, né? Pode ser que, em 2026, outro projeto político para o Brasil seja aprovado. E aí, num alinhamento entre Planalto, em tese sob nova direção e Congresso Nacional, algo possa ser aprovado mais para frente. No fim de semana, né? Eu que estava de plantão e acompanhei esse discurso ao vivo do ex-presidente Jair Bolsonaro, neste momento, me fez lembrar muito de um movimento que aconteceu enquanto Bolsonaro presidente. Algo inédito também na República, porque, em uma decisão, uma canetada, o presidente indutou Daniel Silveira, ex-deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, que tinha sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal diante dos ataques que propagou contra os ministros e a própria corte. Então, assim, nunca no Brasil dá para dizer, nunca antes nesse país, ou algo não vai acontecer, né? Quando Bolsonaro era o presidente, ele foi e indutou Daniel Silveira. Esta decisão só não vigorou, né? Só não gerou efeitos, porque o STF derrubou depois o induto de Daniel Silveira. Mas, na ocasião, aliados de Bolsonaro até diziam, a gente trouxe esse bastidor aqui na época, que daria para o presidente soltar um induto, um tipo de libera-geral a todos os investigados, condenados, eventualmente, em inquéritos de Alexandre de Moraes por estes atos. Atos antidemocráticos, milícias digitais. Então, eles queriam realmente invalidar as decisões e a investigação de Moraes. Falaram muito isso, mas não fizeram. E o pouco que fizeram em relação ao Daniel Silveira foi derrubado pela Instituição Supremo Tribunal Federal. Agora, jogar para o Congresso uma aprovação de lei de uma anistia, hoje não tem voto suficiente para acontecer. Pois é, e agora Jair Bolsonaro dizendo ali no palanque, nesse carro de som, que é necessário uma anistia para os pobres coitados que estão presos. Essa foi a fala. Minha gente, política é esse ping-pong, um bate de cá, o outro bate de lá, e aí tivemos todo esse acontecimento no domingo. E aí, Débora Bergamasco, tem a reação, né? Tem de que maneira vamos responder isso e também se apegando às questões religiosas, né? Porque tem todo esse debate envolvendo Israel e o que tinha de bandeira de Israel nessa Avenida Paulista era uma loucura. Sim, e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, subiram, surgiram no trio, né? Segurando uma bandeira de Israel justamente para fazer esse contraponto que o governo de Lula antecipou e já se preocupava com o que eles chamavam de uma tentativa de criação de uma narrativa no plano ideológico, de uma tentativa de guerra santa para colocar cristãos e evangélicos de um lado e Lula e governo do outro. Agora, a reação do governo é uma resposta que já vinha sendo preparada e eu conto aqui para vocês que uma delas, e talvez uma das mais importantes, porque é a questão financeira, deve sair já em março deste ano. Vocês vão lembrar, meus colegas aqui, Basília, que acompanha muito todo o noticiário político aqui e econômico, vai lembrar que o seguinte, no fim do... As vésperas da eleição de 2022, o ex-presidente, o então presidente Jair Bolsonaro, ele deu uma espécie de... Ele tirou, ele ampliou, né? O fim da cobrança de alguns tributos. A isenção dos tempos, né? A isenção, exatamente, em relação à pré-benda, que é, vamos colocar assim, temos leigos uma espécie de salário que os líderes religiosos recebem para poder realmente prestar esses serviços para a igreja, tanto evangélicos quanto católicos também. E essa ampliação dessa isenção foi questionada depois, durante o ano todo passado, pelo Tribunal de Contas da União, também pelos técnicos da Receita, dizendo o seguinte, olha, essa isenção, ela não pode continuar vigorando, o governo Lula vai ter que rever isso daí, porque vocês podem incidir em crime, cometer um crime de improbidade administrativa por conta disso. E aí, só que o governo Lula fez uma avaliação política, né? De você tirar essa ampliação de isenção e viu que seria um desgaste com o público evangélico e cristão, que já é um público que ele tem bastante dificuldade e que seria muito ruim se meter nesse vespeiro. Mas aí não teve jeito, ficou preocupado com a questão, o governo ficou preocupado com a questão realmente jurídica, e aí, no começo desse ano, resolveu revogar essa ampliação de Bolsonaro. E aí, a grita foi grande, a reação da igreja, vocês lembram disso, foi muito grande, e agora a Advocacia Geral da União, a AGU, criou um grupo de trabalho reunindo, em que o advogado geral da União, o Jorge Messias, que é da Igreja Batista, é evangélico legítimo, não só por ocasião, ele criou um grupo de trabalho orientado pelo governo, para onde ele dialoga com líderes da Frente Parlamentar Evangelica, com os católicos da CNBB, com advogados da União e também técnicos da Receita, para eles chegarem no meio termo. E olha, antecipo aqui para vocês, em março desse ano, deve sair um acordo, meio termo, para agradar todos os lados. Vamos aguardar, né? Se teremos isso, hein? E aí não tem jeito, acaba surgindo, como a Débora traz para a gente, essa espécie de guerra santa, para ver de que lado está cada um, quem acaba defendendo qual lado da história, até se colocando em oposição ao próprio posicionamento de Lula, que nos últimos meses vem defendendo bastante os palestinos. Tudo dentro do mesmo pacote, uma salada de fruta, minha gente, que os analistas vão aqui, distribuindo para vocês e esclarecendo tudo. Eu me despeço desse trio maravilha para seguir por aqui às 10 horas e 55 minutos, cinco minutinhos para as 11 horas da manhã. Bom dia para você, hein? Boa semana. A Polícia Federal deve incluir um trecho do discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a minuta golpista na investigação sobre a suposta tentativa de golpe. Gabriela Prado traz essa repercussão aqui também desta manhã de segunda-feira. Gabriela, bem-vinda. Elisa, vamos lá então. Fui perguntar para fontes da investigação daquele caso que apura uma tentativa de golpe do Estado para saber como as investigações tinham visto o discurso de Jair Bolsonaro no palanque, ali na Avenida Paulista, naquele trio elétrico, já que ele tem uma série de medidas cautelares contra ele, não pode, por exemplo, falar com investigados, teve passaporte apreendido e é claro que as investigações, os investigadores ficam de olho em qualquer movimento que um investigado faz. E ali eles me disseram o seguinte, olha, quando ele fala da minuta golpista, o que a gente entende é que é mais um indício de que ele sabia desses documentos golpistas, tinha a anuência dele e também a atuação dele nesses documentos. Então, isso é o que os investidores dizem sob sigilo, sob reserva, porque o inquérito está sob sigilo. E aí eu vou pegar uma frase que ele mostra exatamente isso, segundo os investigadores. Então, ele fala o seguinte, agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa, golpe usando a Constituição, tem a santa paciência, foi o que disse Bolsonaro. Então, ele diz, porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa? Então, para os investigadores, ele acaba admitindo isso. E o que os investigadores vão fazer a partir de agora? Pegar esse discurso, esse trecho que ele fala da minuta golpista e colocar no inquérito, colocar as farases que ele disse. Isso porque Jair Bolsonaro, na última quinta-feira, quando foi prestar depoimento, avocou o direito ao silêncio, o direito constitucional, ele não precisa produzir provas contra si e nenhum outro investigado em qualquer situação. Então, a partir disso, eles usam também um discurso público que foi feito para uma multidão no microfone, transmitido em várias redes sociais de apoiadores para colocar na investigação como mais um indício. Mas eles fazem questão de reforçar. É mais um indício porque temos outras partes da investigação, outras provas que corroboram para isso. Vamos ver, então, esse trecho de Jair Bolsonaro quando ele fala da minuta golpista ontem durante o ato na Avenida Paulista. agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição tem um passando a paciência. Golpe usando a Constituição. Deixa claro que estado de desfítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Ou seja, agora quer entubar a todos nós que um golpe usando o dispositivo da Constituição cuja palavra final quem dá é o Parlamento Brasileiro estava em gestação. Creio que está explicado essa questão. O Pedro Durami conta o seguinte onde está neste momento não onde está neste momento que pode ter ido de um lugar para o outro mas qual cidade deixa eu melhorar essa pergunta está Jair Bolsonaro melhorei geograficamente aqui. O presidente fica hospedado pelo menos é isso que o Caio Junqueira apurou até a próxima quarta-feira no Palácio dos Bandeirantes que é a sede do governo de São Paulo ou seja, neste momento então ele segue na cidade de São Paulo. O Palácio dos Bandeirantes fica ali no Morumbi na zona sul de São Paulo é um espaço onde o governador acaba vivendo enfim com a sua família tem essa possibilidade muitos escolhem não morar lá mas tem também uma ala de visitas e é justamente nessa ala por onde inclusive passaram outros presidentes da República e outras figuras importantes que neste momento está hospedado o Jair Bolsonaro. A saber Elisa qual vai ser a agenda política de Jair Bolsonaro aqui na cidade de São Paulo porque ele vai ter pelo menos dois dias aí hoje e amanhã para conseguir fazer uma encontros enfim se reunir com lideranças aqui do estado eu sei que tem um movimento muito grande de pessoas que vieram para cá para encontrar Jair Bolsonaro gente de vários estados isso já era sabido há também uma expectativa do governador Tarcísio de Freitas que é do Republicanos e do vice-governador Felício Ramut que é do PSD de lançarem alguns candidatos bolsonaristas pelo estado em cidades mais conservadoras do interior do estado então é possível que Jair Bolsonaro tenha também um momento com essas pessoas aqui no estado de São Paulo na cidade de São Paulo agora curiosa essa apuração do Caio Junqueira porque de fato mostra um Bolsonaro com uma agenda muito mais tranquila do que tinha quando era presidente da república naturalmente ontem depois do ato depois da manifestação os políticos alinhados ali é o bolsonarismo aqueles que subiram no trio saíram juntos e foram até uma pizzaria aqui próxima da Avenida Paulista comeram uma pizza acabou até cedo pouco antes das 9 horas da noite eles já tinham jantado e eu estava conversando com enfim as pessoas que foram nessa pizzaria vou até trazer uma mensagem aqui do prefeito Ricardo Nunes que foi uma dessas pessoas que foi à pizzaria que me disse foi só um bate-papo de restaurante pessoal feliz demais com o sucesso da manifestação nesse tipo de encontro não dá nem para conversar disse o prefeito de São Paulo de fato pelo que eu apurei as pessoas me disseram ali que estavam nesse jantar Elisa que um dos pontos altos da manifestação foi não ter tido um ataque direto a ninguém o recado é o seguinte quando nós estamos organizando a manifestação quando nós temos o controle da manifestação ela não é antidemocrática ela é uma manifestação pacífica ordeira e democrática a polícia militar colocou dois mil homens para fazer a segurança dessas setecentos e cinquenta mil pessoas que estavam na Avenida Paulista e nos arredores ali segundo a conta da PM dois mil homens uma série de barreiras um cuidado muito grande e obviamente a gente terminou o dia ontem sem nenhum registro de conflitos sem nenhum registro de violência que é exatamente o que a gente espera de qualquer manifestação de qualquer lado né Elisa nossa totalmente é o que se espera e a cidade de São Paulo também tem uma capacidade imensa de receber esses grandes movimentos né há exemplos de movimentos que também reúnem ainda muito mais gente por exemplo Festa da Virada você tem dois milhões de seres humanos espalhados por aqui e uma organização Parada Gay Marcha para Jesus com recorde no Guinness inclusive estimam três milhões de pessoas na Parada Gay mais de três milhões então você tem uma estrutura já feita para a cidade de São Paulo que consegue amparar e receber tanta tanta gente aqui na Avenida ô Pedro hora da pausa hora de pegar aquele cafezinho sem açúcar aquela aguinha meu querido fica a dica deixa eu chamar aqui o intervalo na sequência a gente tem mais assuntos incluindo que a defesa do ex-diretor da PRF o Silvio Ney Vasques que está aparecendo aí pede mais uma vez a transferência dele para um presídio especial pois é e mais tantos outros assuntos te espero tá bom até já voltamos segunda-feira na área mais uma semana começando última última já semana de fevereiro ou estou enganada será que pega ainda março última semana isso aí pois é primeiro de março já é na próxima sexta-feira então bem-vindo bem-vindo a última semana deste mês dois vamos ele Jonas Maia a defesa do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques pediu mais uma vez a transferência dele para um presídio especial o advogado aposta no caso Genivaldo para reverter a situação do cliente mas oi ele Jonas bom dia primeiramente hein meu bem bem-vindo aqui o que uma coisa tem a ver com outra o que o caso do Genivaldo pode influenciar nesse pedido de transferência pois aí Elisa um ótimo dia a você a todos que acompanham o Live CNN nessa última semana do mês a questão é a seguinte o Silvinei Vasques é ainda policial rodoviário federal está aposentado mas está como policial rodoviário federal não há um processo de expulsão contra ele e o caso Genivaldo que aconteceu em maio de 2022 que a gente relembra que um homem foi abordado por três agentes da PRF foi colocado dentro da viatura algemado na parte de trás com muito gás lacrimogênio dentro e acabou morrendo infelizmente no caso que ficou conhecido como uma câmara de gás da PRF esses três agentes foram responder a um processo foram demitidos pelo Ministério da Justiça que é quem comanda a PRF de forma do alto escalão esses três agentes que foram demitidos não são mais policiais rodoviários federais estão em uma cela especial em um presídio especial em Sergipe desde que o caso aconteceu desde que eles foram presos então agora a defesa de Silvinei Vasques que é policial rodoviário federal está usando esse argumento para tirar Silvinei Vasques de uma cela comum um presídio comum aqui no Complexo Penitenciário da Papuda em Brasília onde ele está preso desde agosto do ano passado para transferir ele para uma cela especial ele é celíaco a defesa diz que ele precisa de alguns cuidados especiais e ele é um policial rodoviário federal aqui na Papuda existe uma ala que é para policiais e ex-policiais é uma ala considerada para vulneráveis então a defesa que já tentou três vezes a revogação da prisão de Silvinei Vasques e o Supremo Tribunal Federal não deixou não autorizou a defesa agora então quer que pelo menos ele vá para essa ala especial usando esse argumento de que ele é um policial rodoviário federal e que quem não é policial rodoviário federal também conseguiu esse digamos assim um benefício então a defesa também quer que ele seja transferido para essa ala especial o Silvinei já tentou inclusive sair de Brasília ir para Santa Catarina onde ele foi preso em agosto do ano passado e onde ele mora onde ele tem casa família e amigos o Supremo também não autorizou então esse é um outro recurso que a defesa o advogado está tentando para tirar Silvinei Vasques do setor onde ele está e para finalizar a gente lembra que Silvinei Vasques foi preso em 9 de agosto do ano passado suspeito naquela investigação de blitz da PRF durante as eleições presidenciais de outubro de 2022 ali na questão de apuração de atrapalhar o processo eleitoral naquele ano Elisa Elis Jonas Maia trazendo então essa apuração essa movimentação envolvendo uma figura relevante importante para a PRF Silvinei Vasques até daqui a pouco meu bem ele acompanhado de um céu azul lindo tá bonito o tempo hoje em Brasília eu te conto agora que a polícia está oferecendo 15 mil reais de recompensa por informações que levem a captura de aliás dos fugitivos da penitenciária de segurança máxima de Mossoró ainda não foram encontrados já são mais de 10 dias de buscas Carol Queiroz é quem explica isso pra gente a recompensa será paga em dinheiro com verba federal pela polícia federal há duas versões de fotos dos cartazes com anúncio de recompensa em que eles aparecem com e sem os cabelos cortados em fotos tiradas antes e depois de serem registrados no sistema prisional a polícia acredita que eles possam tentar mudar suas aparências para não serem reconhecidos Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento escaparam da penitenciária federal no dia 14 de fevereiro desde então as forças de segurança montaram uma operação para recaptura da dupla na última sexta-feira mais de 100 agentes e 15 viaturas da força nacional chegaram a Mossoró para ajudar nas buscas até agora três pessoas foram presas por suspeita de envolvimento na fuga mas os agentes de segurança não deram detalhes de qual teria sido a participação do trio além disso um homem que seria irmão de um dos foragidos foi preso no Acre ele tinha mandado de prisão em aberto era condenado por roubo e participação em organização criminosa os policiais da força integrada de combate ao crime organizado no Acre chegaram até ele em virtude das investigações contra o seu irmão de Manaus Carol Queiroz obrigada Carol Queiroz 11 horas 11 minutos veja só essa história um helicóptero do corpo de bombeiros do Rio fez um resgate cinematográfico foi depois de uma mulher se acidentar em uma trilha na pedra do telégrafo vocês vão ver aí as imagens vejam só a proximidade do helicóptero com a pedra é incrível a destreza desses pilotos o trabalho tão eficaz do corpo de bombeiros pela movimentação ali da vegetação você vê a força do vento as imagens mostram a vítima que fraturou a perna recebendo os primeiros socorros ainda no alto do morro depois ela foi cuidadosamente levada até o helicóptero e do helicóptero transportada até o hospital turistas os guias e outras pessoas que estavam na trilha acompanharam toda a operação e também aplaudiram o trabalho que precisou de uma grande habilidade do piloto do socorrito socorristas enfim de todo mundo porque é um local de difícil acesso para você conseguir chegar a pé aí demoraria muito tempo conseguiram ir com o helicóptero enfrentando as adversidades climáticas a força do vento do local e a eventual fechada pelas nuvens essas regiões muito altas ficam muito nebulosas rapidamente está aí então o momento da saída do helicóptero e foram ovacionados também para as pessoas que estavam no local torcemos que fique tudo bem com a turista a polícia procura o coronel reformado do exército que é dono do apartamento que pegou fogo em Campinas no interior de São Paulo porque esse apartamento que incendiou você vai ver nas imagens tinha armas munições tinha até uma granada tudo isso foi encontrado ali dentro né Matheus Meirelles enquanto a gente ouve o Matheus Meirelles vocês já acompanham parte das imagens e do tamanho do estrago Matheus bom dia as imagens chamam bastante atenção né Elisa justamente por causa do estrago o fogo a explosão da forma com que esse fogo se espalhou e também o risco de ter sido algo muito maior justamente por causa de toda essa munição e dessas armas que estavam nesse apartamento bom dia a você a todos que acompanham o live a polícia civil está à procura do coronel reformado do exército brasileiro Vigílio Parra Dias ele que é o proprietário desse apartamento no primeiro andar de um prédio que fica no bairro de Botafogo em Campinas no interior paulista o militar deixou o apartamento ao mesmo tempo em que dezenas de outros moradores estavam sendo retirados pelo corpo de bombeiros e não voltou mais por isso agora essa busca da polícia civil no local havia várias armas dezenas de armas milhares de munições e até uma granada que foi retirada pelo GAT o grupo de ações táticas especiais da polícia civil que levou essa granada para outro local para que fosse detonada para que não causasse ainda mais estragos dentro desse prédio de acordo com a polícia civil outros quatro apartamentos foram atingidos pela explosão e também pelo fogo que se espalhou rapidamente o elevador do prédio também acabou sendo danificado e a energia do edifício também acabou sendo interrompida no momento dessa ocorrência ao todo 44 pessoas foram retiradas desse condomínio 11 por meio de rapel porque essas pessoas não conseguiam acessar o térreo por meio do elevador ou das escadas justamente porque um incêndio ocorria naquele primeiro andar do edifício 37 pessoas acabaram tendo que passar por atendimento médico passaram por atendimento do SAMU algumas inclusive foram encaminhadas para uma unidade de pronto atendimento e para um hospital da região mas ninguém teve ferimentos graves todo mundo com ferimentos leves os moradores já retornaram para seus apartamentos a polícia civil está fazendo a perícia no local enquanto procura também pelo proprietário desse apartamento e a prefeitura interditou o local interditou esse apartamento também para verificar se toda a documentação estava em dia e se esse coronel do exército tinha autorização para guardar toda essa munição dentro do próprio apartamento Elisa imagens impressionantes hein Matheus Meirelles as pessoas tentando se salvar ali pela janela algumas descendo usando o método do rapel foi um desespero para esses moradores obrigada Matheus eu me despeço de Matheus Meirelles mas a gente segue aqui nas ruas agora com o Renan Fiuza para te contar que o Tribunal de Justiça determinou que a Prefeitura de São Paulo e a SP Trans que é a responsável pelo transporte aqui na capital voltem a garantir quatro embarques com a cobrança de uma tarifa no bilhete único Renan Fiuza quem conversa com a gente e até atualizando Renan isso tinha mudado quando que deixou de ser quatro embarques porque anos atrás no começo do serviço já era assim tanto que todo mundo já se planejava dois ônibus para ir dois ônibus para voltar de um lugar se for rapidinho consigo fazer tudo isso só com uma tarifa é a gente olhava no relógio fazia cálculos para utilizar o transporte da melhor maneira e conseguir usar esses quatro embarques isso foi algum tempo atrás a gente teve essa mudança e aí obviamente gerou uma série de reclamações principalmente por parte de quem precisa do transporte público aqui na capital paulista que a gente sabe que são muitas e muitas pessoas e agora essa determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo pedindo para que a prefeitura da capital paulista e a SP Trans responsável pelo transporte urbano volte a oferecer à população quatro embarques usando uma única tarifa você pode utilizar esses quatro embarques num período de três horas era assim né e aí a decisão também do Tribunal de Justiça de São Paulo pedindo para que a tarifa seja reduzida para R$ 4,40 além disso essa determinação temos mais um ponto aqui a destacar está cobrando uma multa uma indenização de 4 milhões de reais ou seja cobrando da prefeitura e também da SP Trans por danos morais tá então a gente está trazendo aqui e aí acho que fica aquela pergunta mas de onde que partiu essa determinação no Tribunal de Justiça de São Paulo esse foi um pedido feito viu Elisa acho que vale a gente destacar do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e também um pedido feito pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e aí agora o Tribunal de Justiça entendendo por bem que essa decisão é válida determinando portanto que a gente já está trazendo aqui esse recurso segundo o próprio Instituto vai ser apresentado em outras instâncias e qual que é a decisão do Instituto quer que o Supremo Tribunal Federal acabe de certa forma validando justamente para que essa decisão ela seja garantida e aplicada só que o fato é que a gente ainda não tem um tempo para que essa decisão seja adotada seja tomada por parte da SP Trans ou até mesmo um anúncio oficial por parte da Prefeitura que a gente vai ter redução na tarifa e vamos ter também mais uma vez o Vale Transporte sendo utilizado dessa forma ou seja quatro embarques usando uma única tarifa num período de três horas mas o Instituto quer entrar em outras instâncias como eu havia dito para essa garantia respondendo a sua pergunta acho que vale a gente lembrar que o Vale Transporte e o Bilhete Único em dezembro de 2018 durante a gestão do Bruno Covas a gente teve uma portaria que foi publicada da Secretaria Municipal de Transportes que previa o valor de quatro reais e cinquenta e sete centavos vamos só lembrar que hoje o valor atual é de cinco reais e quarenta e nove centavos Elisa Obrigada Renan Fius ainda tem muita gente que entra no ônibus e tenta esperar mais tempo para passar na catraca porque aí o teu horário está entendendo demora um pouquinho mais para contabilizar e aí você consegue lá no período proposto ir e voltar dos lugares economizando dinheiro e memórias de uma vida vamos falar de economia oita Elisavec parabéns minha querida bora alongar um pouquinho falar com a sua fonoaudióloga para não ficar trupicando ao vivo economia com a Débora Oliveira Bem-vinda ao clube viu minha querida porque eu também faço isso muitas vezes às vezes dá aquelas trupicadas e aí jornalismo real muito prazer é esse mesmo a gente fica admitindo aqui os erros ó depois de dois adiamentos nossa tem o assunto da americanas né aqueles bilhões de reais finalmente a americanas divulgou gente hoje os resultados financeiros da empresa e os números revelam um prejuízo bilionário após aquela revelação de fraude na companhia esse rombo está maior está menor conte-nos está maior viu Elisa inclusive para quem estava pensando assim ah eles estão adiando esse resultado porque provavelmente esse rombo é maior acertou exatamente isso a gente teve um rombo de mais 10,6% maior nesse prejuízo de americanas e aí eu elenquei aqui alguns pontos importantes desse balanço para vocês entenderem né até que ponto vai essa situação da americanas teve então uma dívida líquida maior como vocês estão vendo aí na sua tela foi o que impactou bastante já vem impactando bastante essa questão do resultado da companhia que inclusive entrou em recuperação judicial por que de tudo isso além daquelas questões das fraudes contábeis que a gente vinha né acompanhando a gente também teve um outro fator que chamou muita atenção nesse balanço a queda das vendas online gente eles perderam muito em número de vendas online quase 80% das vendas caíram bastante e muito disso sabe por quê? por causa da falta de confiança de credibilidade na verdade a credibilidade da companhia que foi abalada resultando a queda nas vendas que também reduziu a receita da empresa por que que essa queda de confiança na americanas? vamos lá você que está em casa sabe de uma empresa que está em recuperação judicial com o rombo do tamanho como foi de americanas que ninguém esperava você vai optar fazer uma compra online nessa empresa ou em outra? porque vem aquele medo será que eles vão entregar? será que vai chegar o produto? e ainda tem a questão do fornecedor que ficava em dúvida se ele ia conseguir receber o repasse da companhia e por isso aumentou muito o preço do produto vendido ou seja então o preço médio do produto ficou mais caro as pessoas perderam a credibilidade deixaram de comprar então tudo isso também impactou bastante o resultado da empresa isso a gente está falando de um resultado até o terceiro trimestre do ano passado ainda falta o quarto trimestre para poder a gente saber como que a Americanas terminou aí o ano mas já tem um rombo de mais de 33 bilhões de reais aí na empresa apesar de que eles eles alegam que no terceiro trimestre houve uma pequena redução na questão ali de prejuízos vamos eles dizem que isso mostra que pode ter já um efeito ali dessa recuperação judicial em encaminhamento mas tem muito chão pela frente já tem muitos números a serem analisados o rombo de fato ainda é muito grande demais e tem muita empresa com uma dificuldade financeira que nem se compara a americanas lógico mas as empresas brasileiras vivem um momento de dificuldade financeira e a gente tem aqui um resultado para compartilhar com vocês esses resultados fracos fazem com que as dívidas dessas companhias cresçam ainda mais o que acaba levando muitas a terem de entrar numa recuperação judicial e o que exatamente Débora acaba contribuindo para esse cenário negativo e essa insegurança entre muitos pequenos empreendedores aqueles juros mais altos Elisa por mais que a gente já tenha agora uma frequência de cortes da taxa básica de juros aqui no Brasil o nosso juro real ainda ele é muito alto quando você desconta a inflação ele ainda é muito alto e no final das contas isso acaba também aumentando o valor da dívida das empresas e isso acabou impactando bastante claro que tem toda uma questão da pandemia que houve um impacto em diversos setores principalmente de serviços é um dos setores que mais tem pedido recuperação judicial mas sem sombra de dúvidas essa questão dos juros é o que tem impactado bastante é o que eu vou mostrar para vocês aqui na nossa tela para poder vocês acompanharem olha o número de recuperação judicial o quanto subiu de acordo com a FIP que fez esse levantamento comparado a novembro de 2021 mais de 100% de alta em número de pedidos de recuperação judicial que nada mais é do que você conseguir ali na justiça uma maneira de renegociar com seus fornecedores sem ter que executar as questões de inadimplência motivo de tudo isso os juros mais altos como eu vim explicando para vocês porque no Brasil a gente tem os juros mais altos do mundo mesmo já tendo cortado tanto e está no patamar como a gente está agora agravante de tudo isso além da questão da pandemia que os juros acabou que movimentou bastante mudou muito a gente ainda teve a questão das guerras acontecendo da Ucrânia por exemplo que impactou muito também o mercado em diversos setores e além disso recentemente esses ataques dos rutes estão acontecendo lá no Mar Vermelho que já começam a impactar de alguma forma algumas empresas que dependem de exportações e importação a solução que esse levantamento aponta poderia ser o repasse desse alto custo da dívida para os consumidores mas isso as empresas dizem que não pode fazer porque senão também não consegue ficar no mercado não tem competitividade de como a gente chama e aí o levantamento ele retirou dessa estatística números por exemplo de Petrobras de Eletrobras da Vale porque são empresas gigantescas para poder ter uma base de comparação mais real com o tamanho das empresas que a gente tem no Brasil então é uma situação preocupante saber que esses juros ainda impactam e muito a vida e a sobrevivência de muitas empresas principalmente do setor de serviços Elisa galera cheia de sonho tendo de lidar com isso obrigada Débora Débora Oliveira trazendo para a gente as informações do mundão da economia vamos em frente aqui nesta manhã de segunda-feira 11 horas 25 minutos tem cheirinho de almoço em muitas casas aí pelo Brasil hein galera já preparando o almoço o assunto que a gente traz agora para vocês diz respeito ao norte do país por isso que Carol Queiroz já está comigo aqui no Telão o governo do Acre criou uma força-tarefa para conseguir atender as comunidades indígenas atingidas pelas cheias dos rios 17 municípios decretaram situação de emergência é isso Carol Queiroz? Exatamente viu Elisa momento bastante delicado que vive o Acre por conta dessas inundações por conta da cheia dos rios de acordo com o governo do estado já são quase 400 famílias indígenas diretamente afetadas e agora equipes do corpo de bombeiros também polícia civil e militar e a defesa civil trabalham para poder levar até esses locais que já estão isolados alimentos também kits de higiene água potável e outros itens de necessidade básica por conta das inundações 17 municípios acrianos decretaram situação de emergência essa medida vale por 180 dias e facilita o acesso a recursos federais justamente para essas obras emergenciais e também para ajuda humanitária segundo o governo do estado em Jordão município de Jordão a situação é particularmente grave com a cidade quase toda alagada inundada e mais de 600 unidades consumidoras sem energia elétrica 600 casas sem energia elétrica a cidade que tem aí cerca de 9.200 habitantes sofreu um colapso completo de diversos serviços essenciais como saúde telecomunicações segurança inclusive o hospital da cidade foi diretamente atingido precisou ser evacuado medicamentos equipamentos até mesmo a ambulância infelizmente foram perdidos em Rio Branco conforme a prefeitura o nível do rio já ultrapassa os 15 metros e 90 centímetros bem acima da cota de transbordamento são mais de 20 bairros atingidos esse número ainda pode subir mais viu Elisa a gente segue acompanhando volto contigo obrigada Carol Queiroz ali as imagens tão angustiantes do povo tentando se virar na cidade do México olha só tem um registro também aqui internacional 22 milhões de pessoas podem ficar completamente sem água nos próximos meses que a cidade do México que é uma das maiores capitais do planeta a cidade sofre com anos de uma seca prolongada somada a temperaturas muito altas além da alta demanda que já sobrecarrega o sistema hídrico milhões de pessoas consumindo o tempo todo diariamente a rede de reservatórios que abastece a capital está com menos de 40% da capacidade total é um mínimo histórico quando a gente olha para trás em algumas regiões inclusive a população está guardando a água do banho para conseguir usar em outros momentos para usar no banheiro por exemplo caminhões pipa não conseguem fazer entregas porque o espaço de armazenamento também é limitado o espaço para armazenar então por isso os caminhões estão com toda essa dificuldade os especialistas alertam para o risco de falta de água antes do período de chuvas que começa em 4 meses e a gente está falando de uma cidade minha gente de quase 9 milhões de pessoas voltamos hein seguimos ao vivo 11 horas 42 minutos nós estamos aqui no live CNN agora para te contar com a Priscilia Asbeck que está lá na Europa uma notícia sobre aqui o Brasil o ministro Silvio Almeida criticou o que ele chamou de punição coletiva dos palestinos com esses ataques de Israel e defendeu a criação de um Estado palestino tudo isso foi durante um discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU Priscilia Asbeck é quem detalha isso para a gente os israelenses inclusive não devem reagir bem a isso né Asbeck porque eles querem ali primeiro a desmilitarização da região e segundo que esse Estado não seja criado exatamente Elisa então esses são alguns dos pontos que foram citados naquele plano para o dia seguinte a guerra que foi divulgado pelo primeiro-ministro de Saelense Benjamin Netanyahu mas também essa mensagem de Silvio Almeida ela reforça o que o Brasil tem falado nos últimos tempos inclusive com aquela fala muito polêmica do presidente Lula que comparou a ofensiva em Gaza com o Holocausto e desde então o governo brasileiro tem reiterado essa postura do governo brasileiro de condenar a ocupação israelense em territórios que são reivindicados pelos palestinos de condenar os assentamentos e também de condenar a guerra em Gaza citando então que Israel estaria fazendo um genocídio então vou trazer aqui alguns dos destaques dessa fala de Silvio Almeida ele que discursou então nessa reunião que acontece do Conselho de Direitos Humanos da ONU ele disse que a ocupação de Israel em Gaza é ilegal e que condena os ataques do Hamas na faixa de Gaza mas solicita que todos os reféns sejam libertados imediatamente que é mais da postura que o Brasil já tem mostrado de condenar também os ataques feitos pelo Hamas e aí ele diz não podemos deixar de mostrar a nossa profunda indignação com o que acontece em Gaza já demandamos mais de uma oportunidade a libertação de todos os reféns e também defendeu a criação de um Estado palestino eles repudiaram o uso desproporcional da força e falaram que isso é uma punição coletiva também o secretário geral da ONU António Guterres falou durante essa conferência de conselhos do... Priscilia Asbeck desculpe minha querida você deve estar me ouvindo agora a gente está te ouvindo é que está com algum chiado no seu microfone coisas que podem acontecer ele começou um chiadinho a gente começou a te ouvir com alguma dificuldade tá bom? mas eu vou chamar a sonora daqui tá bom Pri? vou chamar aqui a sonora para a gente poder se ajudar o ministro Silvio de Almeida disse que há uma desproporcionalidade nos ataques de Israel na faixa de Gaza vamos então ouvi-lo diante dessa tribuna não posso deixar de registrar nossa profunda indignação com o que acontece neste momento em Gaza já em mais de uma oportunidade condenamos os ataques perpetrados pelo Hamas e demandamos a libertação imediata e incondicional de todos os reféns mas também reitero nosso repúdio a flagrante desproporcionalidade do uso da força por parte do governo de Israel uma espécie de punição coletiva que já ceifou a vida de quase 30 mil palestinos a maioria deles mulheres e crianças forçadamente deslocou mais de 80% da população de Gaza e deixou milhares de civis sem acesso a energia elétrica água potável alimentos e assistência humanitária básica a criação de um Estado palestino livre e soberano que conviva com o Estado de Israel é condição imprescindível para a paz consideramos ser dever deste conselho prestigiar a autodeterminação dos povos a busca da solução pacífica dos conflitos e se opor de forma veemente a toda forma de neocolonialismo e de apartheid então mais uma vez o Brasil levando as suas palavras e toda a sua represália em relação às mortes que ocorrem no território palestino o primeiro ministro da autoridade palestina inclusive e seu gabinete apresentaram a renúncia hoje o Mohamed Steyer e os integrantes do conselho colocaram o cargo à disposição do presidente o Mahmoud Abdaz a renúncia já tinha acontecido na semana passada mas somente agora foi divulgada publicamente pelo próprio premier o pedido de saída do cargo ocorre em meio a pressões dos Estados Unidos por reformas e melhorias na sua governança na Cisjordânia ocupada por Israel a autoridade palestina que tem apenas status de observadora na ONU ou seja não tem exatamente uma cadeira fixa só tem o status de observadora na ONU vem enfrentando insatisfação popular nos últimos meses principalmente em relação a preocupações sobre a falta de segurança na região uma nova pesquisa aliás uma nova fase da pesquisa sobre a vacina da dengue pode ampliar a faixa etária da campanha nacional de imunização pois é Kleber Rodrigues está aqui no telão junto comigo Dani Malman também com Kleber Rodrigues a gente conversa que atualmente a prioridade é para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos aquele público que para os pais vai permanecer criança para sempre né Kleber e agora eles pretendem ampliar quem sabe esse quadro Essa é a grande expectativa Elis é o principal objetivo desse estudo que está sendo desenvolvido aqui no município do Rio de Janeiro da Secretaria Municipal de Saúde com a parceria da Fiocruz e do Ministério da Saúde Nesse fim de semana teve portanto mais uma etapa desse estudo ele foca a região de Guaratiba na zona oeste da capital fluminense que é uma região com histórico já de casos da doença então por lá estão sendo cadastrados voluntários cerca de 20 mil voluntários serão cadastrados até a próxima sexta-feira são pessoas de 18 a 40 anos que já estão cadastradas no sistema primário de saúde e tem um detalhe importante essas pessoas não podem ser lactantes gestantes imunossuprimidos pessoas também que receberam sangue há pouco tempo ou tiveram casos recentes de dengue então pessoas que não estejam nesse perfil que eu disse agora podem se cadastrar no município e que vivem lá em Guaratiba para participar dessa etapa de pesquisa o objetivo é ampliar o perfil a faixa etária de pessoas vacinadas com a Kedenga que é a vacina contra a dengue que inicialmente aqui no Brasil está aprovada para a faixa etária de 10 a 14 anos na última sexta-feira inclusive a capital já começou a imunizar os pequenos primeiro 10 anos na próxima quarta-feira já começam os adolescentes de 11 anos e aí assim de forma sucessiva até alcançar os 14 anos que por enquanto é a aprovação lá no futuro se essa pesquisa se mostrar eficaz se os resultados forem positivos a imunização será ampliada também para esse público alvo eu volto contigo Elisa obrigada Kleber Rodrigues Kleber Rodrigues e o frescor da segunda-feira no Rio de Janeiro e ali o pessoal aparecendo até voltando ou indo da escola vamos agora com Daniela Malman o assunto ainda é dengue o Ministério da Saúde informou que vai enviar não é Dani doses de vacinas contra a dengue para mais 29 cidades nos próximos dias e esse novo lote completa a lista de 521 municípios que foram selecionados para receber o imunizante até a primeira quinzena de março e aí Dani tem cidade mineira nessa lista? tem 22 cidades mineiras já receberam esse imunizante na última quinta-feira e vão dar início a essa vacinação no mês de março viu Elisa atualmente são 492 cidades em todo o Brasil que receberam esses imunizantes então nos próximos dias mais 29 municípios completando a lista do Ministério da Saúde essas cidades Elisa elas foram escolhidas então porque elas estão em regiões onde há uma taxa de transmissão da dengue muito alta e também a presença do sorotipo 2 da dengue 2 que é considerada a mais grave alguns estados como o Kleber estava falando Rio de Janeiro já deram início então a essa vacinação nesse primeiro momento as crianças de 10 e 11 anos de idade mas a expectativa é que até o final deste ano os adolescentes então de 12, 13 e 14 anos também estejam imunizados o Ministério da Saúde comprou então 5,2 milhões de doses do imunizante para serem aplicados neste ano mas a expectativa para 2025 são mais de 9 milhões de vacinas contra a dengue que serão aplicadas aqui no país então ampliando essa vacinação mas lembrando que neste momento nós temos seis estados mais o Distrito Federal que estão em situação de emergência então Minas Gerais São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo Goiás Acre e mais o Distrito Federal Minas continua sendo o estado com o maior número de casos prováveis de dengue nós já temos 32 mortes confirmadas aqui no estado esse é o pior ano epidêmico de dengue que o estado vem enfrentando a quinta epidemia da doença e falando de todo o país já são quase 770 casos prováveis da doença também eu sigo com você viu Elisa Obrigada Dani Malman seguimos aqui torcendo pela diminuição desses casos e agora Renan Filsa nos conta que a Justiça de São Paulo identificou e decretou a prisão temporária dos três homens acusados de matar um policial militar de folga e a filha dele durante uma troca de tiros em frente a uma farmácia aqui em São Paulo Renan Filsa muito triste essa história mas nos conte agora os desdobramentos por favor Claro Elisa muito triste mesmo a situação que a gente vem acompanhando de perto porque agora a Justiça de São Paulo decretando portanto a prisão preventiva desses três homens inclusive identificando esses três homens obviamente os nomes não foram revelados à imprensa para que não possa atrapalhar de certa forma as investigações que continuam que a gente sabe recebemos uma nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo dizendo que esses três homens já foram identificados eles sabem quem são e que diligências estão ocorrendo principalmente ali na Vila Medeiros região da farmácia zona norte aqui da capital paulista justamente para colher informações possíveis testemunhas já foram ouvidas as pessoas que trabalhavam dentro dessa farmácia inclusive a esposa do policial militar e mãe da jovem de 19 anos que estava dentro do carro também já foi ouvida eles estão atrás de câmeras de monitoramento para acima de tudo entender a dinâmica dos fatos a câmera de monitoramento que gravou as imagens é a câmera da farmácia então a gente já tem mais ou menos uma noção do que possa ter acontecido mas o paradeiro desses criminosos vamos só lembrar que um carro foi encontrado carro utilizado pelos três criminosos que foi abandonado na região metropolitana e fica em Guarulhos ou seja dentro desse carro tinha algumas máscaras impressões digitais foram coletadas e esse cruzamento de dados ajudou a inteligência da polícia civil a chegar até o nome desses três criminosos vamos só lembrar que esse fato aconteceu onde o policial militar Anderson Oliveira 46 anos e Alícia Valentim sua filha de 19 anos estavam no carro a esposa estava dentro da farmácia e aí nas imagens deixam bem claro o que aconteceu esses três criminosos eles entram acenam ali para o motorista com quem quer dizer vamos assaltar a farmácia por instinto o policial militar sai do carro acaba trocando tiros com os criminosos que disparam contra ele acabam acertando ele e a filha foram socorridos mas infelizmente não resistiram aos ferimentos Elisa e Renan Fius essa história é muito triste aqui na cidade de São Paulo obrigada Renan bom trabalho para você durante essa segunda-feira e para a gente resta de tempo o que? praticamente nada está aparecendo ali 11h54 virou 11h55 pronto é hora de dar tchau de pegar a mochila e fechar a lodinha amanhã a gente se vê às 9h da manhã aqui na CNN beleza? mas você não fica desamparado tem Brasil meio dia com a Juliana Lopes antes tem as Débora Oliveira com o CNN Mercado segunda-feira estou truplicando tanto né? mas amanhã eu volto melhor viu gente? até amanhã tchau